Bom, bom dia a todos e a todas. Ainda tem companheiros ali fora. Vamos dar início à nossa atividade Diálogo à Esquerda Volver, organizado aqui pela Frente Brasil Popular e a Fundação Perseu Abramo. Queria convidar aqui a companheira Fátima para fazer parte aqui da mesa, que é da coordenação, direção, não sei, da Perseu Abramo. É a vice-presidente, pronta, agora ficou melhor. E aproveitar das boas-vindas aos companheiros que se prontificaram nesse sábado, estar aqui para a gente fazer esse diálogo. Agradecer os companheiros do Sindu, a direção do Sindu, sempre prontos a atender a cedência desse espaço. Tem sido muito importante nesses últimos tempos de resistência. Companheiro Gilson. Cadê a companheira que estava aí? Ele deu uma saídinha. O Evaldo, o Jânis, o Sindu tem sido, assim, muito importante para a esquerda aqui em Rondônia, desde 2013, na Organização da Frente Brasil Popular. Bom, queria passar aqui, agradecer, além de a gente estar com o Peru, Orlando também, que é do Sindu, acabou de chegar aqui, acabou de chegar. Bom, esse debate, ele faz parte de um calendário da Fundação Perseu Abramo, a Fátima vai falar mais em relação a isso, mas que a Frente Brasil Popular, aqui em Rondônia, com o apoio do Sindu, organiza e convida a companheirada para fazer a reflexão nesse momento importante de resistência necessária contra o avanço da falsa conservadora, o neoliberalismo, e esse cenário que nos impõe desafios. É isso que a gente está vivendo hoje. Então, queria passar aqui para a Fátima, também, dar as boas-vindas aqui, a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, João Anselmo, nosso companheiro dos sindicatos telefônicos, que, em nome da Fundação da Frente Brasil Popular Rondônia, faz a parceria aqui conosco na coordenação dos trabalhos. Quero, ao iniciar, registrar a nossa solidariedade, a tragédia, as vítimas e familiares da tragédia do Chapecoense, que, esta semana, além de todas as outras tragédias que o povo brasileiro tem sofrido, também sofreu o acidente aéreo na Colômbia. E dizer para vocês que a Fundação Perseu Abramo está realizando este ciclo de debates, esta é a terceira rodada, a gente já fez acontecer este debate em Belém, na semana passada, e na cidade de Belo Horizonte. O terceiro debate ocorre hoje, aqui na cidade de Porto Velho. E, para nós, da Fundação Perseu Abramo, é um prazer muito grande, porque esta atividade, João, ela, de fato, responde a uma demanda da esquerda brasileira, que é a de que a gente possa regionalizar os debates que ocorrem com qualidade, com maior participação, no centro-sul do país. E, desta forma, a Fundação Perseu Abramo colabora com a esquerda brasileira neste momento, em que, como disse o companheiro João Anselmo, nós enfrentamos o avanço do retrocesso da direita, avanço das políticas de direita no país, através de um golpe sobre a democracia, e é um momento de nós refletirmos, além de resistirmos, refletirmos sobre os desafios da esquerda. Então, este debate esquerda, vou ver promovido pela Fundação Perseu Abramo, em parceria aqui no Estado de Rondônia, com a Frente Brasil Popular, e com o apoio do Sindicato dos Urbanitários de Rondônia, a quem nós agradecemos, tem este objetivo de contribuir com a mobilização sociopolítica da esquerda brasileira. E, para darmos início à nossa mesa, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer à Frente e ao Sindu, e convidar para participar do debate aqui conosco, nossas expositoras e o nosso expositor, convidar a companheira Esté Bemergui, que é, como nós aqui, uma amazônida de Macapá, com a vida acadêmica situada no Estado do Pará e no governo federal, nos últimos 13 anos, antes do golpe, no Ministério do Planejamento. Convidar a companheira Ana Fonseca, da Unicamp, que é uma cearense, daquelas que a gente gosta de ver pela luta, e aí podemos falar que é arretada de boa. É o Marigó, que desenvolve essa vida acadêmica a partir da Unicamp, mas que também contribuiu com o governo federal, e depois elas falam um pouquinho mais do que foi essa experiência, do que é a sua experiência acadêmica também. Queria convidar o professor Luiz Novoa, junto aqui, cochichando, porque eu tenho dificuldade de falar Novoa, que é nosso convidado aqui da Universidade Federal do Estado de Rondônia. Nós combinamos aqui com o Ramon da frente, que a gente também quer agradecer pela colaboração, que só foi possível a gente realizar e organizar essa atividade à distância por conta dessas parcerias que nós construímos. E nós combinamos de dividir o trabalho aqui, a coordenação, eu e o companheiro João. Então, para dizer à companheirada que está aqui, nós estamos fazendo transmissão direta online pelo nosso portal www.fpabramo.org.br. Então, queremos dar também o nosso bom dia aos internautas em todo o Brasil, que nos acompanham nesta manhã. E passamos diretamente... Quem quer começar? Esther? Ana, Novoa. Esther, quer começar? Vamos passar para a professora Esther. Então, um tempo de 15, com tolerância de 20 minutos, para que a gente possa depois garantir o debate. O nosso teto de trabalho aqui tem previsão de encerrar às 13 horas, ok? Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada à mesa, à Frente Brasil Popular, que está nos ajudando aqui nesse processo de debates. Eu gostaria de parabenizar todos os que estão aqui. Sábado de manhã não é fácil nos reunirmos para discutir política, principalmente nesses últimos tempos onde isso tem sido mobilizado em nossas vidas. Então, nós estamos em um período muito difícil e precisamos estar permanentemente mobilizados, debatendo e reagindo. Nós precisamos reagir cotidianamente. Nós sabemos que a militância do PT, se ela quiser, pela sua dimensão, pela sua qualidade, ela pode reverter esse quadro. Toda a militância de esquerda está fazendo isso, mas eu entendo que a militância do PT, por sermos o maior partido de esquerda, tem um papel destacado nesse processo. O que eu gostaria de falar para vocês, que a minha vivência no governo federal, desde 2004, primeiro como secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e depois, nos últimos três anos, como secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos no Ministério do Planejamento, me permitiu fazer uma síntese do que foi o nosso projeto, pelo menos na concepção que temos, e da importância desse projeto para a esquerda brasileira. Eu não acredito que nós possamos sair da situação em que estamos e possamos dialogar com a sociedade sobre um novo projeto de desenvolvimento, se nós não compreendermos o legado dos governos petistas, desde 2003 até 2015. Esse legado é muito importante, ele já indica quais são as principais matrizes desse projeto de desenvolvimento, as principais variáveis, e nós temos que partir dele para avançar. E todos nós, militantes petistas, militantes de esquerda, temos que compreender esse legado e temos que defendê-lo cotidianamente. As pessoas precisam de coisas concretas para compreender o que está acontecendo nas suas vidas. E nós fizemos muito nesse sentido. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é sobre esse legado dos nossos governos. Primeiro, o papel do Estado. Que Estado foi esse que nós construímos ao longo desses 12 anos? Foi um Estado, sem dúvida, democrático, indutor do desenvolvimento, e com uma inserção externa soberana. O que não é fácil fazer nesse país. Nós estamos agora nessa quadra do impostor Temer vendo o que é o Brasil, como essa sociedade é misógena, como ela é autoritária, e a dificuldade que é para você instituir, de fato, a democracia nesse Estado. Então, nós fizemos um Estado democrático, você não via polícias na rua batendo em ninguém, mesmo quando as manifestações eram de oposição ao governo. Um governo participativo, com ampla participação social, mais de 90 conferências nacionais. E isso não é só uma questão formal, mas é uma questão também de formação política, os conselhos, as conferências, a quantidade de reuniões que nós fizemos com os movimentos sociais, a participação dos movimentos nesse processo. Temos ainda muito a avançar? Temos, mas, sem dúvida, foi algo jamais visto no país em termos de democracia. Nós fizemos um Estado indutor do desenvolvimento, e aí nós podemos, temos um conjunto de políticas sociais, um conjunto de políticas de desenvolvimento, de infraestrutura econômica e social, que podem comprovar isso. E nós fizemos um Estado com uma inserção externa soberana, porque nós temos, avançamos no Mercosul, avançamos na Unasul, demos prioridade às nossas relações com a América do Sul, demos prioridade aos BRICs, ou seja, construímos novas relações internacionais. Essa união dos BRICs, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, foi fundamental para contestar, a nível internacional, os organismos multilaterais e a política dos organismos multilaterais, para pensar um novo banco de desenvolvimento, contestando, inclusive, toda a política do FMI. Nós fizemos uma gestão também, amplamente democrática, e gestão aqui, eu estou falando, nada mais, nada menos, não é para a gente discutir questões de Estado gerencial, não é dessa bobagem de que a gestão correta é a gestão que vem das empresas privadas. Não tem nada a ver. Estado é outra coisa, governo é outra coisa. Eu estou falando de gestão como instrumentos para organizar o projeto de desenvolvimento do Estado. Então, nesse sentido, nós fizemos uma gestão participativa, não só pelo decreto que nós fizemos de participação social, e vocês viram o quanto esse decreto, organizando todo o nosso sistema de participação social, incomodou a direita, incomodou o Congresso, nós tivemos grandes problemas com isso, mas, independente da formalização, esse processo já vinha de forma muito clara desde 2003, com as conferências, com os conselhos, com todas as nossas instâncias de participação social. Nós fizemos também, falando na gestão, além de ser uma gestão participativa, foi uma gestão que fortaleceu as políticas públicas. Eu ouso dizer que seria difícil falar de política pública na sua essência antes dos governos petistas. Por quê? Porque nós fizemos os estatutos necessários para que essas políticas públicas se instituíssem. Nós fizemos, nós colocamos recursos substanciais nessas políticas. Só para vocês terem uma ideia, em políticas sociais, nós já estávamos aplicando 16% do PIB. Não é por outra razão que nós temos hoje uma PEC 55 sendo aprovada pela direita, porque incomodou, porque o fundo público, e um fundo público muito maior do que qualquer outro governo do país já viu, porque o PIB cresceu muito ao longo dos nossos governos, esse fundo público está em permanente disputa na sociedade. Então, os recursos que foram aplicados em políticas sociais são recursos que hoje, com a PEC 55, vão ficar livres para ser o quê? Pagar juros, pagar o sistema financeiro de forma mais grave, com uma gravidade muito maior do que já se faz hoje. Então, nós podemos falar que fortalecemos as políticas públicas, porque demos seus estatutos, porque incentivamos o planejamento. Pensem nos planejamentos setoriais. Havia nesse país planejamento setorial ou não? E nós incentivamos o planejamento setorial, os planos nacionais de desenvolvimento, os planos de mobilidade, e todos esses planos com repercussão para estados e municípios. Incentivamos nesse processo que os estados e municípios também fizessem seus planos municipais de saneamento, seus planos municipais de mobilidade social, como pré-requisito para que eles pudessem acessar recursos dessas políticas. Então, planejando, colocando mais recursos, instituindo leis, estatutos, criando órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Social. Alguém pode imaginar uma política social sem o Ministério do Desenvolvimento Social, sem o MDA, sem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tanto que foram os primeiros ministérios a sofrer reação do governo golpista. Então, seja fortalecendo as políticas sociais, fazendo um governo participativo, ampliando recursos, ampliando os servidores públicos, retomando, reconstruindo o quadro de servidores públicos do Estado, só nos nossos 12 anos de governo, nós fizemos concurso e colocamos no Estado mais de 100 mil trabalhadores com nível superior, sendo que quase metade disso eram professores. 58 mil profissionais de nível médio. Fundamental também para o fortalecimento do Estado e para o fortalecimento da gestão. Sobre as políticas sociais, além do que nós fizemos em saúde, com mais médicos, reduzimos a mortalidade infantil, só a redução da mortalidade infantil, pessoal, quando, nesse país, nós podíamos imaginar que em 10 anos nós colocaríamos a mortalidade infantil em 13,8%. 13,8 mortes por mil nascidos vivos. Imagina quantas crianças deixaram de morrer. Nós duplicamos os atendimentos na atenção básica, nós duplicamos os atendimentos de urgência e nós quadriplicamos, multiplicamos por quatro os atendimentos especializados. Todos vocês sabem, todo mundo que usa o SUS sabe que o grande problema do SUS era a atenção especializada. Nós tínhamos uma atenção básica muito boa, nós fazemos na alta complexidade, é o maior programa de transplante do mundo, do mundo, mas nós tínhamos um problema que era essa atenção intermediária, a questão da especialidade. Nós multiplicamos por quatro, é suficiente? Não é? Mas multiplicar por quatro em dez anos é extraordinário. E você, no ritmo que nós vínhamos, nós iríamos fazer muito mais nesse próximo, nesse mandato que nos foi tolhido. Então, saúde, ampliamos os recursos para a saúde, o que nós temos hoje? PEC 55 que vai tirar recursos da saúde, nós temos a mudança do regime de exploração do pré-sal, a Petrobras não é mais a operadora única, isso significa que aqueles recursos que estavam direcionados da exploração do pré-sal para a saúde e educação vão diminuir de forma impressionante, arrasadora, drástica. Nós temos isso, nós temos na educação, nós aumentamos, além de aumentar os recursos da educação, nós podemos citar como fundamental para o avanço dessa política, as escolas técnicas, nós tínhamos entre 1909, quando começou o processo de escola técnicas, até 2003, nós tivemos 140 escolas técnicas, nós fizemos em 10 anos 500 escolas técnicas, nós interiorizamos o ensino superior, o que adianta você ter ensino superior, isso que eu digo, política pública, ela se caracteriza por acesso, por integralidade, não adianta você ter política pública, onde a universidade está só nas capitais, onde a universidade está mais no sul e no sudeste, nós interiorizamos o ensino superior, nós fizemos FIES, nós fizemos ProUni, então, essas, nós fizemos cotas, nós fizemos cotas não só raciais, mas cotas para os egressos das escolas públicas, isso é dar, isso é fazer política pública, isso é ampliar o acesso, então, nós temos a lei da educação, que vai sofrer também com a PEC 55, que vai sofrer com a mudança do regime de exploração do pré-sal, que tinha recursos para a saúde, que tinha recursos para a educação, que vai sofrer com a mudança, com a nova lei do ensino médio, que vai sofrer com a escola sem partido, não é? Então, nós estamos sofrendo, a prova de que nós temos projeto, que nós tínhamos projeto, se não fosse só a nossa capacidade de apresentar com números e enunciados esse projeto, nós temos também, como forma até de confirmar isso, a própria ação do governo golpista, ele teve que ir sobre esse projeto, sobre essas políticas, onde ele sabia que nós estávamos fazendo a diferença, onde nós sabíamos que ali nós estávamos num processo amplo de inclusão social para desconstituir o nosso governo, mas nós temos como militantes de falar incessantemente, incessantemente nas nossas ações, nós temos como militantes de falar todo momento sobre isso, para a população, para todo mundo, cada dia, cotidianamente. Uma outra questão também que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a questão do capital financeiro. Nós sabemos que nós estamos numa onda mundial, não é só no Brasil, de avanço do capital financeiro sobre o capitalismo, na nossa época, ele já não é mais um capitalismo produtivo, ele já é, há muito tempo, capitalismo financeiro. E no Brasil, mais ainda, nós sabemos que a financiarização da economia no Brasil, ela é muito forte e os lucros dos bancos, a dívida pública, alimenta esse capital financeiro. Mas nós desafiamos esse capital financeiro. Parte do que nós vivemos hoje significa, demonstra que nós tivemos capacidade de desafiar esse capital financeiro, apesar de, também, repetir para vocês, nós precisávamos ter avançado, mas precisávamos, mas nós desafiamos o capital financeiro, sim. E o impeachment tem muito a ver com a estratégia que nós utilizamos como forma de mediar as questões do capital financeiro. Fazer uma mediação para reduzir juros, para ter taxas de juros mais adequadas para financiamentos fundamentais, como habitação, como financiamento para a política rural, como o financiamento para indústrias fundamentais para o desenvolvimento nacional. Então, eu vou citar, pelo menos, em três pilares onde nós atuamos de forma muito importante nesse sentido. Primeiro, nós reduzimos os juros, apesar de termos juros altos, ainda, nós tivemos a média de juros no nosso período entre 2003 e 2006, nós tivemos uma média de juros de 10%, de juros reais. Entre 2004 e 2010, nós tivemos uma... Desculpa, entre 2003 e 2010, nós tivemos uma... 2007, nós tivemos uma média de 10%. Entre 2011 e 2014, nós tivemos uma média já de 4%, entre 2010 e 2014. A média de juros reais era de 4%. Tem um estudo que está na página do IBGE, vocês podem acessar, que é um estudo sobre a financiarização da economia brasileira. Ali mostra que os bancos se apropiavam de juros, essa apropriação de juros tem a ver com os juros que o banco paga para captar recursos e os juros que ele empresta. Nós tínhamos uma apropriação de juros entre 93 e 2003 de cerca de 27%. 27%. Até 2010, nós tivemos uma apropriação até 2004, nós tivemos uma apropriação de 27,2%. Em 2010, nós já tínhamos uma apropriação de juros de 3,3%. Ou seja, caiu muito a apropriação de juros pelo sistema financeiro. Não dá para dizer que nós não fizemos muito nessa área. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós ampliamos e muito, e muito o crédito direcionado. O crédito direcionado no Brasil é o quê? São os créditos que os bancos são obrigados a dar para o setor rural, que são juros subsidiados, juros mais baixos do que a Selic. É o crédito habitacional que também tem juros muito mais baixos do que a Selic. E é o crédito do BNDES para a indústria. Nós ampliamos de, em 2003, nós tínhamos 11% do PIB e nós chegamos agora a 22% do PIB. Isso também incomoda muito os bancos privados. E o outro ponto fundamental é que nós ampliamos a participação dos bancos públicos no mercado de crédito. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que participavam com 34% em 2004, foram para 54% em 2014. Então, esses três pontos são pontos que efetivamente demonstravam uma indicação de que nós iríamos, sim, começar a ter um outro quadro nessa questão do financiamento. O financiamento habitacional, que é a Caixa Econômica Federal, este ano, vocês podem ver, caiu cerca de 42%. O BNDES, se vocês olharem o jornal Valor de ontem, também perdeu mais de 7% do mercado, da fatia de mercado. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão fechando agências. o que é isso? Facilitando o avanço, principalmente nas cidades médias, do Itaú, do Bradesco. Então, nós realmente fizemos um programa onde nós estarmos, de forma coerente e sistemática, avançando para um sistema financeiro que fosse muito mais incentivador da produção e do consumo. Nós também fizemos, ao longo desses últimos dez anos, uma outra, outras variáveis importantíssimas do nosso projeto, que foi, por exemplo, a questão de, em 2014, nós estarmos com 4,8% de desemprego. Nós estávamos, esse foi o menor desemprego da história do Brasil, a menor taxa de desemprego. Por que esse desemprego avançou e hoje nós estamos com 11,2? ele avançou pela pressão, primeiro, pela Lava Jato, em junho de 2014. Vocês lembram que a Lava Jato imediatamente, ela desestruturou todas as empreiteiras que trabalhavam com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que era um importante fator de emprego no país, desarticulou essas empreiteiras. a Lava Jato imediatamente colocou sobre pressão o governo, fragilizando o governo, houve uma ação também muito forte para que o governo voltasse a aumentar a taxa de juros. Então, esse desemprego, ele começou a crescer, mas o desemprego, ele tem causas muito claras, ou nós resolvemos o problema da Lava Jato, ou nós damos uma solução para as empreiteiras, que são as maiores empreiteiras do Brasil, não tem como fazer grandes obras sem essas empreiteiras, não tem como fazer grandes obras de infraestrutura, nós temos que avançar num projeto futuro para construir um novo empresariado, um empresariado de médias e pequenas empresas, mas, nesse momento, as empreiteiras são fundamentais para esse projeto, seja para a realização de toda a renovação dos instrumentos de defesa nacional, a construção do submarino nuclear, as nossas grandes obras de infraestrutura, então, isso foi um baque tremendo sobre essa questão do emprego. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula assumiu, nós tínhamos na indústria naval 3 mil trabalhadores, hoje nós tínhamos 78 mil trabalhadores, e a indústria naval está sendo atacada nesse processo, está sendo destruída nesse processo. Hoje, o pré-sal já participa com 35% da produção nacional de petróleo. Qual foi a primeira coisa que o Temer fez agora no processo de privatização desse setor? Privatizou a liquigás. A liquigás, ela aumentou entre 2011 e 2015, 46% da sua produção de gás. Ele está preparando a distribuidora da Petrobras para privatizar também. Você já imaginou uma Petrobras? Nenhuma empresa de petróleo no mundo sobrevive sem ter todo um caminho entre produção, controle da produção, da distribuição e do consumo. Ele vai destruir a Petrobras nesse processo. Então, nós temos que nos unir, nós temos que nos mobilizar, nós temos que levar essa mensagem, nós temos que lembrar a população do que era a situação e a qualidade de vida dela ao longo dos nossos projetos, ao longo dos governos petistas. 90% do tempo dos governos petistas da população teve emprego, teve Bolsa Família, teve escola, teve educação. Nós precisamos relembrar as pessoas, nós não podemos ter vergonha, nós temos que ir cotidianamente para a rua para lembrar a população, para fazer com que ela resgate a sua qualidade de vida, a sua situação ao longo dos nossos governos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Bom, quero registrar aqui a presença de algumas entidades, tem o Partido dos Trabalhadores, tem o companheiro secretário-geral aqui do PT Municipal Israel, companheira de Cris, que é da direção estadual, companheiro Willow, professor do IFRO, do IFRO, nós temos o Sintel, companheiro Evaniel, o Mab, companheiro do Mab, Ocelio, João, Levante Popular da Juventude, aqui o companheiro Alisson, eu vi a outra companheira, cadê? Está ali a... Quem mais aí, que eu estou aqui... A companheira vereadora Fatinha, está ali, escudidinha, também está ali, está certo? Companheiro Neumar, fundador do Partido dos Trabalhadores aqui em Rondônia, Cearesse, o cara que andava nas linhas vicinais de moto, fazendo filiação para o partido, companheiro Janes, também, que é... Ele é eletricitário hoje, mas ele foi do Sintel, fundador do Sintel. O que mais? Estou esquecendo mais alguém, mas depois a gente... O companheiro da CMP, o companheiro Eliel ali, o que mais? É isso. Bom, vamos na segunda fala agora, a companheira Esther, é isso? Ana Fonseca. Ah, é, Ana Fonseca, desculpe, eu vi a Dede, os 15 minutos aqui, bem... É... Bom dia, pessoal. Ao povo que está nos vendo pelo link da Fundação P.C.U. Abrão, eu quero lhe dizer que, quando eu disse que vinha de Arigolândia, é que a nossa colega e companheira Fátima dizia que a Esther era aqui da região Amazônica, eu me senti um pouco diminuída, então, eu disse que eu vinha de Arigolândia, que é onde estão os cearenses todos. E aqui, a minha direita, mas a direita e a esquerda nessa sala é uma questão de perspectiva, se eu estivesse na situação, na posição de lá, ele estaria à minha esquerda, fundador do Partido dos Trabalhadores aqui, também um cearense. eu quero agradecer ao João Asselmo, da Frente Brasil Popular, a companheira Fátima, da Fundação P.C.U. Abrão, e uma típica personagem do Estado de Rondônia, ao presidente do sindicato que nos cedeu essa sala. É uma alegria estar aqui com vocês, poder participar desse sábado e na expectativa de que, depois disso aqui, eu possa olhar um pouco para o Rio Madeira e conhecer outras coisas, comprar uma farinha d'água, umas castanhas, umas coisas assim. Eu queria começar lembrando uma coisa que é algumas políticas sociais aqui no Estado de Rondônia. Por que eu quero começar com elas? Porque é para que saibamos na nossa pele, no nosso corpo, o que pode ser afetado com o prosseguimento do golpe. No Bolsa Família, nós tínhamos aqui, no acumulado do ano de 2015, 106 mil famílias. No BPC, que é aquele benefício da assistência social para pessoas idosas e pessoas com deficiências, nós tínhamos 42 mil pessoas. Assim, os recursos dessas duas políticas públicas injetaram, melhoraram, por suposto, a vida das pessoas e injetaram na economia 588 milhões de reais. Isso não é pouco dinheiro para a economia e isso é dinheiro, não é pouco dinheiro para melhorar as condições de vida das pessoas. No PAA, no Programa de Aquisição de Alimentos e Pronaf, nós tivemos aqui em Ariquemes, Cacual, Rolim de Moura, Vilhena, e eu devo estar esquecendo algum mais, de Paraná e Porto Velho, nós tivemos 1.241 agricultores. Esses agricultores produziram 69 mil toneladas de alimentos e beneficiaram 266 entidades. Tiveram seus recursos, sua produção, com a garantia de compra da sua produção pela Conab e alimentaram as nossas mesas. E é isso que também está em jogo, se isso acontece aqui no estado de Rondônia, acontece em outros estados também. É por isso que nós estamos à beira, se se concretiza o golpe, de ingressar o Brasil novamente no mapa da fome. Isso é muito grave. O segundo ponto, eu assisti outro dia na Comissão de Assuntos Econômicos na CAI, do Senado, uma exposição do professor Eduardo Fagnani, onde ele mostrava, nosso colega na Fundação Perseu Abramo, ele dizia que nós tínhamos, nós temos 19 milhões de beneficiários na Previdência Urbana e 9,3 na Previdência Rural. Nós temos 4,2 milhões de beneficiários do BPC e tínhamos então 7,7 no seguro-desemprego. Essa soma dá 40 milhões de pessoas de benefícios. O IBGE diz que a cada benefício eu conto, multiplico por 2,5, por 2,5, que é mais ou menos o tamanho de um grupo familiar segundo o IBGE. Isso dá 140 milhões de brasileiros, ou seja, cerca de 70% da nossa população congelados os salários, não reajustados os benefícios pelo salário mínimo, isso será um outro golpe monstruoso, um impacto na vida das pessoas. Antes eu vim para cá, eu estive pensando nesse nome dado a esse evento, Esquerda Volver. É um nome tão maravilhoso pelos seus significados, porque Volver significa voltar, Volver significa remexer, Volver significa meditar, Volver significa transformar. o antônimo de Volver, o contrário de Volver é fragmentar, é partir das costas, é fugir, isso é o antônimo da palavra Volver. E acho que Esquerda Volver é o que nos traz aqui, nos traz aqui porque traz os nossos sonhos, as nossas expectativas, as nossas lutas e a nossa garra de não deixar cair o projeto que vemos construindo ao longo dos anos. Algumas vezes, vocês devem ter ficado bem impressionados com todos os números que a Esté acaba de lhes dar. A sensação, muitas vezes, é que fizemos tantas coisas e que parece que as fizemos de forma clandestina, porque nunca conseguimos divulgar essas coisas para o conjunto da população. Para que vocês tenham ideia, nós construímos, nunca teve uma política habitacional dirigida às pessoas com renda até três salários mínimos. Nós construímos milhares de casas com muitos beneficiários do programa Bolsa Família. Essas pessoas, uma habitação daquelas custa, a Esté me corrige, 55 mil reais. O beneficiário paga, ao longo de dez anos, prestações entre 30 e 80 reais no máximo. A prefeitura põe dois ou três milhões para infraestrutura e, na hora de entregar a casa, nós não aparecemos lá. Vai o prefeito, vai o governador, vai o burocrata da Caixa Econômica Federal e ninguém diz que essa política de habitação é uma política e faz parte de um projeto de governo e isso é muito grave. Então, nos traz aqui essa história, nos traz aqui olhar para a frente, olhar para o futuro, preservar a cidadania e seguir adiante e nos traz aqui o cumprimento da Constituição. O artigo terceiro da nossa Constituição diz o seguinte, são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades regionais. Esses são alguns do promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, de região, de idade, de sexo e de outras formas de discriminação. Já o artigo terceiro estabelece quais são os direitos sociais do povo brasileiro. O artigo terceiro nos diz que nós temos direito à educação, à saúde, à alimentação. O direito à alimentação foi colocado nesse artigo em 2010 por uma forte atuação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e pelos conselhos estaduais e pelos movimentos sociais, ao transporte, ao lazer e à segurança. Esses são a saúde, a maternidade, os desamparados. Esses são os artigos importantes da nossa Constituição, o terceiro e o artigo que eu acabo de mencionar. Se distraem, se a PEC vai rasgar a Constituição, o que teremos por via desse golpe parlamentar, midiático e jurídico, é isso o que está ameaçado. E, ao ameaçar tudo isso, o que nós teremos aqui é um novo paradigma, um novo modelo de sociedade. É um modelo de sociedade que não é uma particularidade do Brasil em termos do avanço da direita sobre os direitos sociais. por via de não golpe, o Macri é o presidente da Argentina. Nós temos todo um movimento na nossa região e fora da nossa região de quebra do contrato social, dos direitos sociais. Nós estávamos na direção, estávamos na direção da construção de um Estado de bem-estar social que, embora ainda incipiente, tinha envergadura e tinha estrutura, tinha força, capacidade, sabíamos aonde íamos. Os argumentos dos golpistas ao dizerem que nós temos que o nosso problema no diagnóstico deles são as despesas primárias, as despesas primárias saindo do economês, não sei se o meu companheiro aqui é economista, as despesas primárias são as despesas com a realização dos direitos sociais, as despesas primárias são saúde, educação, assistência social. O nosso problema não é esse, o nosso problema é o que nós pagamos de juros, seja da dívida pública que pagamos 8,5% da dívida pública, nós temos uma dívida pública que não é exorbitante, se a sistema corrige aqui, são de 66 bilhões apenas, tem países que têm dívida pública extraordinária e paga 0,8%, paga 2%, paga 4%, inclusive em países europeus. O diagnóstico está errado, estão certos e querem acabar direitos sociais. Se existe, existe déficit orçamentário, mas não é em relação às despesas primárias, em relação ao pagamento dos juros. Nós precisamos ter mais gasto social, nós estamos envelhecendo, está certo? nós temos mais, a nossa população, a esperança de vida aumentou muito, a melhoria das condições de saúde, seja por ampliação da rede de saúde, seja por melhoramento do saneamento, que é um dos causadores de doenças de saúde. A população está envelhecendo, tem mais doenças crônicas, diferente que quando a gente diz da pobreza, a pobreza crônica, a pobreza crônica tem jeito, está certo? Está aí o Brasil sem miséria para atingir aqueles que estão na extrema pobreza, e na pobreza, as doenças crônicas, elas são doenças que prosseguem pela vida inteira, elas são as hipertensões, nós temos essas enfermidades mais associadas fortemente também ao envelhecimento da nossa população e nós precisamos de mais recursos. Quanto de vocês aqui, me restam cinco minutos, então eu vou pular, mas só uma pequena coisa, quanto de vocês aqui não estudou em escola pública? Quanto de seus filhos não estão em uma escola pública? quantos não foram às universidades públicas, às escolas técnicas? Eu mesma estudei num grupo escolar do município de Fortaleza, numa escola estadual, onde eu fiz a secundária do Estado, e estudei em duas universidades públicas em São Paulo, a Unicamp e a USP. Os jovens hoje têm o FIES para ir para a universidade, têm apoio e bolsas para continuar seus estudos, então isso é outro ponto que está muito ameaçado. Como eu vou ter cinco minutos, eu vou passar muito rapidamente. Nós gastamos mais com juros no Brasil do que com a Previdência Social, por exemplo. Nós gastamos 502 bilhões contra 436 bilhões. Tem um estudo de dois jovens, Rodrigo Araí e Sérgio Gopetti, que diz o seguinte, as 70 mil pessoas mais ricas do Brasil, que estão no topo da pirâmide, esse grupo ganha anualmente 4,2 milhões. O segundo grupo, os 200 milhões mais ricos, têm rendimentos anuais a partir de 650 mil reais. A fonte disso é a declaração do Imposto de Renda em 2013. A principal renda desses grupos são os lucros, os dividendos e as aplicações financeiras. Nós não taxamos os lucros e os dividendos, nós não tributamos sobre isso. Tem um projeto do senador Lindbergh Faria, que está por aí, que é exatamente nessa direção. Nós fizemos muitas desonerações fiscais acreditando que os empresários iriam investir. Nós fizemos desonerações para 60 setores da economia. Nós gastamos 15 ou 16% do PIB com gasto social. Isso é mais... os países da zona do euro gastam 30% do PIB na área social. Precisamos de mais recursos para melhor proteger a cidadania e para estimular o crescimento. O que eu vejo, olhando assim para o futuro, é que nós temos que juntar as nossas forças, e aí eu não estou falando só do PT, eu acho que o momento é muito grave, mesmo que não o fosse. Um galo sozinho não faz uma manhã, como dizia o João Cabral de Melo Neto num lindo poema chamado Tecendo Amanhã. Precisamos contar com o PSOL, com os setores do PSP, com o do PDT, da rede, nós precisamos das forças progressistas do Brasil, que são duramente atingidas pelo golpe, pelo povo brasileiro que está sendo duramente atingido por esse golpe, e nós não devemos ficar satisfeitos com o que nós já fizemos. Nós fizemos muitas coisas que foram muito importantes, que melhoraram as condições de vida da nossa população, mas nós não podemos permitir que todas essas coisas se convertam num parêntese, numa trajetória conservadora. Eu acho que, para sair das cordas, usando essa linguagem do boxe, é preciso, um, que o PT resolva fraternalmente as suas diferenças, e, ainda mais importante, que unam esforços com todas as forças progressistas do nosso país. Os golpistas imaginavam que iam passar em brancas nuvens, como se nada fosse. Eles estavam errados. Vocês viram aí todas as manifestações, as famosas manifestações de junho, elas eram manifestações contra o governo, aquelas manifestações de junho, que depois se ampliaram. era por mais e melhores políticas públicas, no início era tratável do tema da educação. Nós temos nesse esforço a Frente Brasil Popular, nós temos o Mídia Ninja, quem não se acompanha todas essas coisas aí, nós temos o Cafezinho, o Blog do Nacife, eu acho que nós precisamos prestar atenção às vozes da rua, porque estão aí nos falando muito, e que não permitimos que essa peixeira ou essa navalha, na nossa carne, na carne do povo brasileiro, se consuma. Essa é a minha expectativa em relação ao futuro, e mais uma vez parabenizar aqui pela organização desse evento e de incansáveis eventos, e ao povo que nos acompanham, divulguem esse link da fundação, para que mais pessoas saibam que nós não estamos enclausurados em um lugar apenas, que estamos indo, como a Fátima Cleide disse há pouco, já fomos a Belo Horizonte, a Belém, também Rondônia, vamos em muitos lugares, e que isso sirva de fermento para fazer crescer a oposição ao golpe. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Lembrando que nós estamos no terceiro ciclo de debates Esquerda Volver, promovido pela Fundação Perseu Abramo, e aqui em Rondônia, com a parceria da Frente Brasil Popular Rondônia e dos sindicatos urbanitários. Esta atividade tem transmissão online pelo portal da Fundação Perseu Abramo, pela TV da Fundação TVFPA, e também através da nossa página no Facebook. Eu queria aqui só corrigir uma falha inicial, que foi, a gente não qualificou, a companheira Esté e a companheira Ana, a companheira Esté é economista e foi secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Presidência da República e também foi secretária de Desenvolvimento no Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão. A companheira Ana Fonseca também é economista e é, desenvolve suas atividades no Núcleo de Estudo de Políticas Públicas da Unicamp. e as companheiras colaboram conosco na Fundação Tercebo Abramo nas diversas programas e projetos que a Fundação desenvolve. E, agora, antes disso, eu gostaria também de dizer que a Fundação era nosso objetivo hoje também trazer ao Estado de Rondônia uma exposição sobre o presidente Lula. era uma exposição composta de 22 banners sobre a trajetória de vida desta figura que é muito importante para a esquerda brasileira e também para o mundo. Mas, infelizmente, três companheiros da nossa equipe não conseguiram chegar a Porto Velho porque o avião quebrou em Brasília e eles tiveram que, hoje de manhã, retornar para São Paulo porque viriam apenas às 13 horas quando nós já estaríamos aqui encerrando as nossas atividades. E, além da exposição, nós estávamos também trazendo várias publicações da Fundação PCO Abramo. Ficará para outra oportunidade, eu espero que seja breve e que a gente possa dividir com vocês todo esse conhecimento produzido pela inteligência brasileira da esquerda. para que vocês conheçam todas as publicações da Fundação PCO Abramo, elas estão, hoje, de fácil acesso e socialização. Elas estão em PDF no portal da Fundação para que todos possam ler, se quiser também imprimir da forma como tiver melhor condição para acessar a essa produção. O nosso objetivo é que todos possam ter acesso ao conhecimento produzido. E, além disso, porque nós tínhamos dificuldade, antes imprimíamos a cada produção mil livros e poucas pessoas tinham acesso. Então, essa gestão da Fundação decidiu por esse caminho e hoje todo esse material está publicado em PDF, pendurado no nosso portal. Vou passar agora a palavra para o nosso companheiro, o professor Luiz Fernando Novoa, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da nossa Universidade Federal de Rondônia, que também contribui conosco neste debate. Vou falar citado de pé. Às vezes, o meu corpo me faz falar mais num tom que lhe é próprio ao corpo. Então, vou me conter e, ao mesmo tempo, saudar que uma mesa que a Fundação permite formar aqui em Rondônia é que seja muito a cara da formação do nosso Estado. Uma enorme síntese de diversos movimentos migratórios, avanços de fronteira e aqui tem uma cearense, um rondoniense, o João é também, uma mapaense e eu sou capixaba de origem. Então, estamos e no Espírito Santo, onde ajudei, inclusive, a fortalecer o PT do Estado e de Cachoeira Tapemirim, que é a minha cidade de origem, eu era conhecido como peruano, que é meu pai peruano e eu lá nasci com dois anos e vinha ao Brasil. E, na época da opção de nacionalidade, havia essa opção, se você era brasileiro ou peruano se nascido fora do país, e eu lembro que eu fiz essa opção, militando no PT, claramente, reconhecendo que qualquer um de nós poderia ser presidente. E eu não abriria mão na condição de brasileiro nada. Na época, fiz essa justa opção, porque era aquele democratismo que nos empolgava, ou seja, o horizonte de poder popular e de autogoverno estava ali nas nossas mãos e na nossa frente. E a gente se entregava da mesma forma que nossa geração anterior entregou suas vidas na luta contra a ditadura. Nós nos jogamos para essa democracia mais direta possível a começar do próprio instrumento de luta por essa democracia, por dentro. E isso, por isso é que eu estou e me sinto em casa de novo ou em casa. Eu queria comentar algumas questões que as colegas, com esse privilégio de falar por último, e vou tentar compensar essa injustiça com mais rapidez na fala. Dois comentários, um para a Esther Bermegui, e que abre a discussão que eu vou fazer em seguida levantando cinco pontos para o debate, para a gente fazer a discussão. Quando eu dizia, e eu lembro do texto do André Singer, quando você dizia, enfrentou-se o capital financeiro e ele veio para cima. E o André Singer provoca dizendo, mas isso foi com vara curta, no nosso saber popular, a gente provocou uma onça, mas a nossa base política não era forte e consistente o suficiente para dar conta da ofensiva que vinha e que veio. Então, às vezes, se nós somos capazes de interferir na ação do inimigo, devemos fazê-lo da forma mais consequente possível e depois, inclusive, avaliar os erros para poder refazer o movimento, fazer o deslocamento adequado na próxima, porque existem derrotas e derrotas, e derrotas que nos impulsionam talvez para o caminho da reviravolta ou derrotas que vão nos empurrando para baixo. Não há nenhum problema em ser derrotado, a gente, aliás, foi muitas vezes derrotado e fomos crescendo com isso e vamos continuar aprendendo dessa forma. Eu acho que esse é o sentido do Volver, é de fazer essa avaliação, essa reavaliação de como é que nós calibramos o nosso programa, a nossa estratégia, a nossa tática, o nosso discurso, a nossa comunicação, como no último encontro nós falamos bem disso. Então, o que eu estava dizendo na vara curta, só para antecipar um pouco o que surgirá certamente no debate, é, em parte, esse cordão mercenário de intermediação política que o PMDB representa muito bem, se especializou nisso, por décadas, nessa intermediação de varejo regional, localizada, setorial, o PMDB é uma espécie de partido desses despachantes que vão loteando por setor, é uma especialização que o PMDB demonstrou, mas claro, com todos os limites, agora, qualquer tipo de investigação cai tudo junto, ou não cai ninguém ou cai tudo junto. E esse é o dilema do momento, cai todo mundo junto ou não cai ninguém desse setor, o que fica no lugar? As eleições são em 2018. Bom, um comentário para a Ana, pegando o contexto geral que você dizia da Seguridade Social, que é um tema tão caro, acho que, aliás, nós temos aqui duas excepcionais técnicas, economistas da área social, e que contribuíram para esse inegável legado de políticas sociais, quer dizer, citadas por esses 13 anos, e eu acho que a fundação tem um papel fundamental no sentido de lidar com esse legado, de fazer com que essa memória de experiências, de socialização da vida, que é isso que se trata dessas políticas sociais, e mesmo com todos os limites aonde nós chegamos. mas esse patamar não pode ser manchado. Esse patamar de conquistas sociais, e é isso que está em jogo, e é isso que unifica, creio, isso que amplia a possibilidade de lutar contra essa ofensiva neoliberal, é tentar definir um patamar de conquistas que é universal, que é civilizatório, que é conquista histórica da população brasileira, não só da classe trabalhadora, da classe trabalhadora, mas é da população brasileira, que só pode viver assim, ou com essa terminologia, ou nascida, se houver essa mínima capacidade de convivência, de previsão de que estaremos cada vez mais próximos e não cada vez mais distantes, numa distopia de uma vida totalmente violenta, imprevisível, e que vai se tornando cotidiano cada vez mais em grandes cidades, e da floresta em todo lugar, a violência campeia, em meio à crise, e as sociedades se desmoronam. Então, é em nome de uma herança de sociedade ou de construção de sociedade, ou de um projeto de sociedade, não é nem de uma sociedade que nós constituímos, é um projeto de sociedade que nós tentamos construir, é que está em questão. E isso vai nos obrigar a uma série de questões e de perguntas, porque as manchas e os estigmas, porque a mancha vem de fora, e o estigma vem de dentro, é a ferida que vem de dentro, e a mancha vem de fora, é preciso limpar devidamente as manchas que vão jogando sobre esse legado. Isso que dizia Esther, também dizia Ana, temos que repetir e dizer e demonstrar a cada momento e a cada segundo, não recuar. mas tem os estigmas, e os estigmas são produzidos internamente, os estigmas precisam ser reavaliados com muita franqueza, ou seja, até que ponto nós, em nome da manutenção de nossa trajetória, ou de manutenção das nossas conquistas a longo prazo, nós concedemos no longo prazo. Fomos fazendo concessões no longo e médio prazo. e essas concessões do longo prazo foram chegando, é como se o futuro despencasse sobre nossas cabeças, todas as nossas calções que fomos jogando para frente, de repente, desabassem sobre nossas cabeças. E nós temos que lidar com isso de uma vez, de uma vez, ao mesmo tempo, ou seja, tudo de uma vez ao mesmo tempo. Todas essas questões estratégicas, não resolvidas, não discutidas, não negociadas, nós temos que fazer isso tudo agora intensivamente. Mas talvez seja um ótimo exercício também. Porque quem for capaz de fazer isso vai ser multiplicador instantaneamente, vai ser capaz de replicar, porque nós estaremos redescobrindo fórmulas de agregação de interesse, de organização coletiva. Então, eu acho que esse exercício não é apenas para nos purificar ou nos limpar de algum tipo de erro individual, uma espécie de purgação religiosa. mas é uma forma de indicar caminhos de reaprendizagem organizativa. Eu acho que é o grande desafio que nos cabe, de pensar como é que a gente pode ser uma espécie de plataforma onde as outras gerações vão pisar sobre as nossas costas e vão continuar. E, por isso, é evidente que olhar para a juventude e pensar nas formas de organização, de como é que dialoga, como é que se comunica, como é que dá voz à juventude e essas novas gerações que vêm já na prática, meio sem orientação, espontaneamente, fazendo as ocupações, de como é que a gente já vem tentando se aproximar, mas acho que esse necessariamente é um caminho já existente, mas que temos que pensar em outro e numa sequência cada vez mais ampla e continuada sobre essa interface. ou seja, é uma espécie de transição geracional, não só de idade, mas é uma transição de instituições. Eu acho que a gente vai ter que ter muito desprendimento para fazer isso. Em nome da luta maior, a gente vai ter que fazer avaliações profundas de que determinadas abordagens precisam ser revistas profundamente e determinadas formas de organização também. Aqui eu só ilustro de passagem uma conversa que eu tive há cerca de 10 anos com uma militante do Mão Espantil Chileno, que fazia parte da Rebrípida, que era a rede brasileira pela integração dos povos, em nome da ATAQ, na época morava em Campinas. E numa conversa com essa representante do Mão Espantil Chileno, naquele momento se davam grandes manifestações já dos estudantes chilenos contra os governos de consertação que sucederam à ditadura de Pinochet. Isso para anunciar já um dos temas que eu vou listar aqui como tema de problematização. E ela me dizia uma coisa que eu não entendi na época e hoje parece que, assim, estou vendo com os olhos dela. Porque ela olhava para a sociedade chilena e nós falávamos, nós discutindo as questões do governo, dos programas de governo, ela já como se estivesse no outro estágio, dizendo, mas isso tudo já esvaziou, isso tudo não tem mais sentido. Nós estamos tentando soltar nossos presos e ver como a gente não vai ser de novo espancado diretamente e garantir meia hora de paralisação da avenida. E quando eu perguntava a ela sobre partida, estratégia, ou seja, como se esses temas já não povoassem mais o imaginário de luta daqueles estudantes. e havia um enorme vazio, observando o noticiário político, acompanhando minimamente o que acontece no governo chileno, alternam seus presidentes, agora, socialista e liberal, não me recordo o nome do partido de direita chileno que ganhou a eleição última, é o Pinheira, mas a alternância não toca no essencial do acordo feito a partir de Pinochet para o primeiro laboratório e depois que se enraíza, que captura, que consegue envolver e impregnar as classes médias chilenas nesse projeto de internacionalização da economia, de integração pelo consumo e também as classes trabalhadoras, grande parte delas deslumbradas pelo efeito inclusivo, ampliado sobre as classes médias, acham que seria possível também ficar nas bordas, é mais viável ficar nas bordas dessa classe média do que tentar romper com o sistema. Ou seja, eu estou falando aqui de um depoimento que me faz entender bem hoje um livro como O Neoliberalismo é a Razão do Mundo, que fala de uma sociedade neoliberal, dos focotianos franceses que vão fazer uma leitura do neoliberalismo como um modo de vida. E dão esse exemplo clássico da própria universidade, onde a gente se encontra, no caso dos pesquisadores franceses, e que eu me encontro também. Os colegas também, certamente, passaram, estão. A própria universidade, passa a agir como uma produtora de mercadoria sem precisar ser. Quando as coisas que não precisam ser mercadoria, ao contrário disso, elas têm que problematizar, elas têm que ir à raiz, no entendimento do que é e por que é mercadoria, quando a própria instituição que deve fazer isso, ela vira um processo de montagem de mercadorias, professores, os seus produtos, a partir das exigências produtivistas, a partir do carreirismo e dos recortes individuais das carreiras acadêmicas, você tem que publicar assim, assado, você tem que pensar em quem cita, como é que você sobe. Ora, é universidade pública, mas a privatização está lá dentro, dentro de cada um. E todo o esquema organizativo de administração conduz ao produtivismo, se não seremos avaliados de uma forma X e perderemos os recursos. Então, ou seja, isso é um neoliberalismo que vai muito além de uma política ou de uma PEC ou de uma desregulamentação constitucional ou legal. Ela é normativa, ela está lá dentro, ela está nas relações pessoais, ela chegou lá. Então, para fazer o caminho de volta, não basta apenas trocar o gestor, trocar mesmo a legislação supra, se a gente não está lidando com a molecularidade desse regime de dominação. E aí eu já vou direto para os temas que eu estou querendo trazer para a discussão. Falei desse neoliberalismo como sociabilidade, mais do que só uma política ou uma macroeconomia. Como lidar com esse tipo de cultura ou de padrão de sociabilidade ou padrão regulatório? Sociabilidade interindividual e de regulação entre nós. se é assim, livre concorrência, ganho mais apto, é uma espécie de darwinismo social, praticamente, é isso que predomina. Já próximo a esse mesmo tema, eu colocaria que isso se ramifica, por exemplo, entre as camadas mais excluídas, mais exploradas da população, predomina uma teologia da prosperidade. Então, justamente, essa mesma lógica de que é preciso ganhar, é preciso manter o seu espaço, é preciso se autoafirmar. Então, isso também é prometido nos marcos de uma religiosidade, no meio do desespero, o corredor de salvação é individual. O corredor de salvação é você, você se salve, e aqui eu te ajudo, é uma, é um processo de libertação que não envolve solidariedade maior que aquele pequeno grupo que lhe proporcionou individualmente maiores chances de autocontrole, de regular seu esforço, portanto, de se incluir melhor no mercado do trabalho. Essa teologia da prosperidade, portanto, potencializa as atribuições de passividade, de disciplina e, pior, de propaganda, de apoio, de manifestação efusiva de que o melhor caminho é esse e, portanto, nós vemos bem como é que o pentecostalismo se associa aos projetos conservadores da direita. Você tem uma complementaridade a princípio ou aparentemente por esse momento, enquanto nós não incidimos uma clave e algum tipo de cunha nesse tipo de associação e eu acho que nós precisamos discutir muito isso. Como quebrar essa base social que a direita vem, base social mais ou menos fiel, mas que vem dando respaldo a esse processo. Vida a eleição de Crivella, como age a bancada evangélica no Congresso. Então, evidentemente que fazem parte dessa aliança. Outra questão que eu queria colocar são duas questões juntas. É sobre a separação eventual entre capital financeiro e capital produtivo. O quanto que essa separação é hoje difícil de estabelecer. Devido à fusão e à interpenetração dos diversos tipos de capital, é difícil você dar uma função para cada capital e achar que eles têm um comportamento homogêneo. Capital industrial mineral tem um comportamento diferente do capital bancário, como se Bradesco não tivesse minas e não tivesse propriedades rurais, crescentemente. O capital financeiro se territorializa e vice-versa. Então, é difícil dizer, hoje, demarcar um campo positivo, tipo, banda saudável do capitalismo, vamos nos associar a essa banda saudável, que tem compromissos com a população, com o território, vai investir naquele pedaço de território chamado país, então você faz uma aliança prioritária com esses setores. Aqueles outros são os malvados, eles são os capitais estrangeiros e financeiros que querem tirar dinheiro de todos aqui. É difícil distinguir onde está esse lado saudável que se pode aliar, podemos confiar e vamos ter uma espécie de bloco histórico em que essas frações ou esses componentes de capital estarão apoiando um projeto de nação, um projeto democrático de nação. Ainda que taticamente por um tempo com esses setores, parece que a experiência está demonstrando o contrário. Outra coisa é isso, capital genuinamente brasileiro. Esse é um termo que, quando fiz minha tese sobre o Vendez, entrevistando vários gerentes setoriais, e havia essa definição, o próprio David Kupfer fazia e questionava e colocava já entre aspas isso em 2011. E ele dizia, capital genuinamente brasileiro, existirá esse capital genuinamente brasileiro, especialmente nesses dias de hoje que a cada vez mais se observa a entrada de investimentos diretos e compra de participações acionárias, a maior parte desses investimentos que chegam. E o próprio governo atual vem estimulando o seu máximo, como se essa fosse ser a única solução. Até meio que fazendo uma espécie de vanguarda daquilo que Banco Mundial e FMI tentam doutrinar e apregoar junto às burguesias dos países centrais, e não são tão bem sucedidas. E aqui parece que é uma elite tão descomprometida, esse grupo que se apossou do Estado, é tão deslegitimada, é tão sem base social, é tão ocasional, extemporânea, momentânea essa legitimação, que eles precisam entregar todo o ouro aos bandidos para poder ganhar algum tipo de tempo. Você veja como a postura do Renan acelera, assim como o Cunha antes, acelera os processos que beneficiam os mercados e eles, então, garantem algum tipo de governabilidade. a governabilidade dessa democracia passou a depender do grau absoluto de abertura para processos de extração, exploração, pilhagem e saqueio das riquezas nacionais. A forma como foi entregue o pré-sal, demonstra isso, o método é esse, legitimidade em troca de pilhagem ilimitada. e todos os processos de concessão que estão sendo abertos agora, incondicionados, vai vir a uma ruptura, há um marco e essa ruptura procura descarrilhar um caminho, preventivamente, um caminho que poderia se recolocar, ganhar nova base social, mas de forma preventiva, no momento da crise aguda do capitalismo mundial, a pandemia descarrilha e prefere jogar o país, entregar o país ao caos, à desintegração da pandemia mundial, do que manter os contornos mínimos de uma nação democrática, de uma população que quer manter um mínimo de laço e de destino comum e de tocar as contradições até um momento de resolução maior, mas de ir tocando as contradições, que esse foi o pacto da Constituição de 88. Saímos da ditadura e tocamos e nós aceitamos isso. Vamos viver com nossas diferenças, nos reconhecendo gradualmente de uma forma pacífica, dentro da Constituição. Esse é o pacto. Por isso que a ruptura da Constituição é uma espécie de declaração de guerra já. Eles estão nos colocando no limite, assim, dizendo, ou se vocês não abdicarem de toda a sua memória, de tudo o que vocês aprenderam coletivamente, de todo o seu saber de organização, de projeto novo de sociedade, que não é só as leis e as instituições que vão acabar, e também essa memória que passa a ser proibida, porque passa a ser taxada como criminosa, então, são as manchas que eu tinha dito. Ou, senão, a gente empurra, e esse empurrar é ilegalidade, a criminalidade, o vandalismo, que precisa ser barbaramente repressado, como nós vimos em Brasília agora, nessa semana. uma coisa brutal, ou seja, quanto mais vazio fica o Temer, maior a repressão nas ruas. E porque aumenta o vazio de poder, ele precisa mostrar que controla a população. Então, a gente tem que ter esse cálculo, ao mesmo tempo, nós sabemos que ele está na corda bamba, mas onde é que ele vai cair e qual vai ser a reação que esse Estado policial fará contra a gente, com Temer ou sem Temer. Certamente, esse Estado permanecerá repressivo policial e outra vez mais ainda sem ele. Então, o cuidado nessa calibragem do que virá. Só uma última observação, lembrando como a Rede Globo, logo depois das manifestações, criminalizou uma das maiores manifestações que nós vimos em Brasília, de enorme diversidade, enorme capacidade de resistência e luta contra as PECs, 55, as medidas provisórias como no ensino da juventude, na vanguarda, e vejam como eles trataram, e como a mídia toda cobriu de uma forma desavergonhadamente incriminadora, apenas mostrando os atos de vandalismo. Aquele carro virado do começo ao fim. Aparecia o carro virado. E aí, lembrando, nós temos que, nas manifestações, colocar equipes para vigiar os infiltrados que vêm simplesmente deslegitimar nossas manifestações. Porque a gente fica muito à mercê da criminalização que vem pela ditadura midiária. Nós estamos no meio da ditadura midiática, vai fazer protesto, nós temos que pensar como nós também conseguimos fazer o debate da mídia, e isso, ou seja, não podemos ir desarmados nesse sentido, porque senão a situação se volta cada vez mais contra nós e nós somos empurrados desse abismo. Eu estou só aqui colocando questões assim, e agora, o que fazemos diante desse cenário? eu acho que em Rondônia temos também uma importantíssima trincheira para construir juntos. Nas bordas da Amazônia, aqui tem muitas alianças possíveis no mundo urbano, no mundo camponês, e da floresta, a gente tem aqui, inclusive, representantes desses três mundos. Agradeço, obrigado. Obrigada, professor Luiz Novoa. Nós temos agora um tempo para o debate, o João vai coordenar. Antes, eu gostaria de pedir alguém aqui que nos ajudasse a pegar, a fazer circular uma lista, Ramon, com o nome e os e-mails dos participantes, para que a gente possa levar para a Fundação e incluí-los na nossa lista de mailing, certo? Para que vocês possam receber as nossas publicações, informes e comunicações. Ok? Vou prestar para o João, que coordenará essa etapa do debate. Ok. registrar aqui a presença dos companheiros do Sindicato dos Bancários, companheiro Clayton, Ricardo Gilson, professor da Unida, Departamento de Geografia, é isso, professor? Isso mesmo. O Acute, o companheiro, secretário de Comunicação, o companheiro Gilson, cadê o companheiro? está ali, ele está ali. Companheiro Iro, já falei o nome, Santana, da Federação dos Trabalhadores dos Correios. Cadê o Santana? Não estou vendo o Santana. Caiu o cabelo, eu não estou conhecendo. Mas, sim, a companheira Eulina, da CPPT Cunhã, é isso? Está ali, está escondidinho ali. Ok. Vamos abrir para as inscrições? Três minutos, está certo? Logicamente, que não seramos tão rígidos assim, mas, se cumprir, é muito bom, não é? E já podemos ver quem que pode ser. Já está se inscrevendo? Levantou a mão ali? Como é o nome? Sandra, já pode se aproximar, Sandra. Vamos botar aqui. Orlando. Sandra. Orlando. Alguém mais? Ramon. Luiz. O Alisson. Luiz. O Alisson. Roberto. Roberto. Roberto, o que? Alguém mais? Bom, vamos começar aqui com a Sandra. O próximo é o Orlando. O Alisson. Muito obrigado pela oportunidade. E, parabenizo toda a mesa, mas, assim, a minha grande homenagem, sim, glória, ao professor Luiz Novoa, que eu iniciei o curso de ciências sociais em 2006, e eu sou, assim, muito suspeita, para que a cada vivência que eu passo um quadro depressivo, desistir, não consiga concluir meu curso, e as mazelas sociais que ele apocalipticamente denunciava, enfrentava, tristemente, eu constato muita tristeza, muita pelegagem na união, e eu começo, interrompo, desisto, e, assim, eu me concreterizo com ele, com a sua equipe, e entendo um pouco mais dos debates que, na época, ele já levantava, em 2006, e ele, sim, não se prostituiu com esse Estado. Ok. Orlando. Bom dia, primeiramente, para o pessoal da mesa. Bom dia aos colegas aí, e às colegas. Eu creio que esses dados que foram trazidos aqui à tona, e aqui boa parte das pessoas são militantes de movimentos sociais, de partidos políticos, eles, nós tivemos uma vergonha muito grande de passar. E, até hoje, eu digo, porque a dificuldade de quadrar o debate, por parte, eu vi uma exposição aqui, nesse sindicato, esses dias, do presidente municipal do PT, e me certo, uma certa dificuldade dificuldade. E essa dificuldade é muito pela minha falta de leitura, não é em função de que não está disponível, mas essa disponibilidade, ela é de difícil acesso. Porque nós temos, eu tive na Federação das Indústrias, esses dias, a convite lá da empresa que eu trabalho, o gerente regional pediu que eu fosse lá. E Rondônia foi o local que mais recebeu verba do PAC no Brasil em função das usinas, do sistema, que tem todas as dificuldades que a gente faz debate, o Novo, e outro debate, se é bom ou é ruim isso, porque tem uma parte boa, tem uma parte ruim. A maior verba do plano de aceleração de crescimento foi colocado em Rondônia. em função está falhando. Está falhando muito. Em função dessa ida da Federação das Indústrias, então, lá na Federação tinha um painel muito grande na entrada dizendo impeachment já. E eu entrei, estava presidente da Federação, vários militantes políticos lá da situação, empresários, e eu tive a oportunidade de fazer alguma fala, até dizendo que não estava representando a empresa ali, que era no seguinte sentido, que o empresário em Rondônia que não ganhou dinheiro na Constituição Civil, que aumentou quase 500 prédios aqui de residências, que teve todo esse investimento do PAC, ele não vai mais ganhar dinheiro em Rondônia, ele pode vazar daqui. Porque se ele não conseguiu vender uma lata de tinta a mais numa reforma de um apartamento desse que foi medido, então que eles tivessem que repensar enquanto Federação das Indústrias, que eles estavam atirando no pé. E foi assim constrangedor, porque eu falo andando a casa dos caras e eles não se sentiram confortáveis, mas eu colocava isso, porque a gente tem dados, a gente tem números, se a gente não tiver números, nós não conseguimos fazer esse confronto. E às vezes a dificuldade desses números, e eu gosto de ler também, as dificuldades desses números, é porque às vezes eu não tenho vontade de buscar, porque estão disponíveis em meu lugar aí para fazer o confronto. Fazer confronto em Facebook é muito gostoso, eu faço todo dia. Fazer confronto em WhatsApp é uma delícia, mas eu não conheço nenhum melhor do que o olho no olho. obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia à mesa. E aí, fazer uma lembrança aqui com o Neumar disse, a gente proclama, fazer a lembrança, a memória do companheiro comandante Fidel que nos deixou esses dias. sempre bom nesses espaços nossos fazer essa memória e trazê-lo presente nesse momento de luta e de organização da esquerda no mundo e na América Latina e no Brasil. Pela fala de vocês, ficou muito claro para mim que para construir o projeto é necessário pactuar. Primeiro pactuar dentro da esquerda e depois vamos ter que pactuar com outras forças que não no campo da esquerda. Nós fracassamos no pacto com o outro campo. O outro campo nos abandonou depois das manifestações de 2003, aquela leitura que o André Singer faz e eu concordo em boa parte com aquilo. A pergunta que eu faço é que frações da burguesia brasileira hoje estão disponíveis para dialogar sobre um possível pacto nacional? Numa outra perspectiva que não é essa perspectiva entreguista, safada, sem vergonha desse governo do Temer, desgoverno golpista. E aí, outro ponto é naquilo que o Luiz colocava da sociabilidade neoliberal. E, assim, como é que as estruturas velhas nossas de luta, partido, sindicato, forma de organização, vão enfrentar essa sociabilidade nesse momento, uma vez que elas estão impregnadas dessa lógica. E eu queria saber, Luiz, há outras sociabilidades emergentes. E até para a gente se alentar com isso. Onde há essas novas sociabilidades emergentes? Porque, embora a sociabilidade do modo neoliberal seja hegemônica e ela o é, nós sabemos que pelo mundo inteiro há outras sociabilidades emergentes que fazem um enfrentamento cotidiano da lógica neoliberal. e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Até para nos alentar, dizer assim, olha, nós não perdemos. E dizer para os companheiros o seguinte, nós, nesse momento, o nosso maior dever é fazer um enfrentamento de cabeça erguida e de maneira muito enfática. Porque eles querem convencer o mundo e a nós que nós perdemos a batalha, não perdemos nada. Nós temos que lutar por nós e por aqueles que não compreendem esse processo terrível de golpe pelo qual passa o nosso país. Bom dia, Luiz Carlos Araújo, eu sou economista, parabenizo o encontro e agradeço, aproveito a oportunidade de agradecer à Fundação Perseu Abramo por ter feito um curso de políticas públicas que, de qualquer forma, é o caminho que se aponta para, neste momento para frente, o que não foi feito e foi a grande fraqueza dos movimentos sociais enquanto governo Lula e Dilma. Eu gostaria de remeter, aproveitando as falas da Ana, do Luiz e da companheira ali, variávelmente, em termos assim, onde o governo Lula e Dilma apontar, mexeu com a onça, ou seja, com o sistema da dívida, o poder financeiro, os banqueiros. Lá atrás, antes de colocar isso, a direita nunca ficou morta, a direita, o centro da direita, nunca se entregou. sempre perturbou o governo Lula e Dilma com ações quase que diárias, com ações na justiça. Vocês podem fazer lembranças que quase toda segunda-feira, quase toda semana tinha uma ação judicial em cima de algum ato de governo e de conquista do governo Lula e do governo Dilma. E perturbava e dava trabalho até o momento de alcançar a ausência de companheiros em inaugurações e conquista. Até, foi bem colocado pelo Orlando, questões de não estar presente em conquista, levantar bandeiras e mostrar nossa cara, os avanços. Em 2004, 2005, com o Lula, já demonstrando grande crescimento, a gente ficou com o 2004, o Lula, o governo, ele trabalhou com um dozeavos até mês de outubro, mês de novembro. O ano anterior, a oposição, PSDB, etc., perturbou o Congresso e não aprovou o orçamento de 2004, ou 2005, uma coisa assim. Quando foi em outubro, mais ou menos, já estava em agenda para aprovar o orçamento do ano para o ano seguinte. E trabalhando com um dozeavos. Lula vira para a equipe de governo, o que eu faço com esse saldo financeiro? Aí apontou, pagamento da dívida, que não depende do Congresso. E onde a sociedade teve a notícia de pagamento, negociações, ligações com a Argentina, com o Equador, Venezuela, para fazer o mesmo, porque tinha desconto para pagar adiantado, inclusive com o empréstimo do BNDES. E aí foi um início de fustigar esse poder dos banqueiros. Quem for estudar essa questão do sistema da dívida, vai encontrar os nomes de todos esses ministros que esteve presente no governo Fernando Henrique e de agora, que foi o grande pecado do governo Dilma, colocar um homem, um banqueiro, que é esse Joaquim Levi. Se vocês fizeram algumas reminências aí, vai encontrar Joaquim Levi, derrubando toda uma estrutura de governo que, a partir da desoneração que a Dilma fez, juntamente com os empresários, 60 setores econômicos, com o objetivo de criação de prego e renda, e foi conquista, e não foi ato de governo, foi participação dos empresários, Fiero, CNI, e Congresso, e no Congresso ampliou a desoneração, houve um exagero, acho que eu, como economista, vejo que ali a Dilma devia ter colocado ponto, questão está, minor, porque as taxas, a desoneração, são de 6%, 4%, e ela deu no cheio, devia ter pontuado meio por cento a ano, e ali foi cheio, e afetou os banqueiros, os banqueiros se sentiram afetados. Outro ponto, outro fato, que os banqueiros nunca deixaram de estar presente, seguinte, no orçamento de despesa, desde 2012 até atualmente, o perfil de dívida, da dívida pública, é de 42%, é dívida pública, 2013, 43%, e vai, metade do orçamento da dívida pública é para a dívida, é direcionado ao pagamento da dívida. O segundo percentual de dívida, participando de despesas e gastos, é da previdência social, que é em torno de 22%, 22%, 23%. Aí vem a fatia de município, participação, fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, que os dois somados dá 7%. E, de ano a ano, os percentuais da dívida pública é ampliado. No governo Dilma, finalizando agora, estou finalizando, no governo Dilma, a dificuldade foi aprovar os 20% da DRU, que é Deseneração das Receitas da União, estava em 20%. E muita dificuldade no Congresso. O traidor teme, assume, com um, dois meses, amplia para 30%. Eu pergunto para qualquer presente aqui, qual é o empresário, qual é o par de família, qual é o governo que 70% pagar 100% dessa dívida. Por isso que foi aprovado esse perfil do teto para 20 anos, como conquista. Ou seja, eles vão ampliar, esses descontos e vai, e os despesas sociais, educação, infraestruturas, etc., apontam para muita prejuízo à sociedade. E onde está a porta de reação dessa população para o movimento social? Eu não vejo outro caminho que educação, formação política de nossa juventude, frente à mídia, mídia imediata, golpista, que vai ser a grande arma da direita. Não tem outro caminho que a formação política de nossa juventude. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Por pintar a mesa. muito bom as exposições. Eu acho que eu penso que a gente tem que fazer mais esse processo, ir aprofundando e sistematizando também para o acúmulo. Então, como o João falou, eu sou o Alisson, sou militante do Levante Popular da Juventude e sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia. Só algumas apoderações e depois perguntas para a mesa. Os movimentos sociais que continuaram fazendo o processo de mobilização no país, no governo, eles viram, sim, a força do Estado com a sua mão armada. No Congresso do MST de 2014, a gente foi expulso do Congresso com bomba e pancada da polícia. nas mobilizações pelo Código Florestal também, foi uma mobilização significante e a gente também levou muito a porrada da polícia nesse processo. Não levo para o lado pessoal, pelo contrário, estou fazendo uma avaliação para a gente ter claro como é que a gente está. Porque, assim, o Estado, para ele se manter, ele tem que ter a mão armada dele. E o governo, isso que o Nervó falou, vai ficar mais claro. Quanto mais fragilidade no governo, mais porrada na população. E eu já participei de mobilizações em Brasília e aquela foto que está rodando pelo Facebook de que as mobilizações lá fora e as pessoas lá dentro lanchando aconteciam e sempre vai acontecer enquanto a gente não fizer um processo de transformação no nosso país. Porque faz parte de uma estrutura para governar no sistema capitalista. tem que ter essa estrutura de poder, de comando, de força, de arma, de bala, de repressão contra quem se movimenta e quem sente a opressão. Muito bem. Assim, a gente vem num processo de construção da Frente Brasil Popular aqui no Estado e não é um processo novo. Desde o plebiscito pela Constituinte, que conquistou sete milhões de votos e vem num processo muito intenso de construção dessa aliança. Não é um processo muito tranquilo, não é um processo fácil, é um processo de aliança, onde a gente teve muitos retrocessos do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico mesmo, do ponto de vista teórico, do que seria a esquerda. E quando a gente fala para a esquerda voltar para a esquerda, a gente não tem que pensar num governo neodesvolvimentista novamente. Já? Golpe aqui. Golpe na... Golpe na mesa. Contra a violência. Ser breve. Então, vamos lá. Então, a gente tem que pensar num projeto para o nosso país, um projeto que não seja um projeto para pensar empresários. nós temos que pensar num projeto que seja para a população brasileira. Não tem que fazer pacto com a burguesia. Pode ser até extremista, assim, não fazer pacto com a burguesia, mas que pacto é esse? Um pacto que a gente dá para o povo, mas também a gente dá uma proporção maior para eles? É um pacto que não deu certo. É um pacto que não vai dar certo no sistema capitalista. Ou é um processo intenso de retomar a mobilização popular, de retomar as bases popular, de retomar a luta popular, ou qualquer pacto que a gente fizer lá em cima não vai ser sustentado pela base, pela base da classe trabalhadora, porque esse pacto, a classe trabalhadora não tem interesse em pacto com a burguesia. A gente tem que pensar um projeto que esteja a serviço da população. E minha pergunta vai nesse sentido, para o Novoa, para as companheiras que eu não recordo o nome, o Novoa que é meu professor e eu tenho que lembrar que ele é meu orientador também. Eu tenho que lembrar o nome dele. O orientador. Se não, sabe como é que é? Então, como é que vocês estão vendo que tem várias movimentações na conjuntura, movimentação de direta já, de novas eleições, de constituinte, de reforma do sistema político. Queria escutar um pouco de vocês, como que vocês avaliam esses caminhos que vários grupos da esquerda estão colocando para a saída dessa crise nesse momento que a gente está passando. Obrigado. Alô. Bom dia, à mesa. Bom dia, aos companheiros e companheiras. Uma palavrinha para o Temer. o F para o Temer, que não é o fora, com todo bom respeito. Eu gostaria de trazer uma pergunta à mesa, só que eu queria fazer duas reflexões. Primeiro, tem que se trabalhar muito o que foi feito em relação à desigualdade no governo Lula. Aquela mudança do índice de GNI que subiu, que melhorou, que trouxe uma igualdade melhor nesse país. O problema que eu gostaria de colocar à mesa nesse sentido é, ao momento que eu comecei a criar uma classe C maior, mais, começou a se tornar mais impactante nesse momento social, ela se tornou um setor mais conservador, ajudando desse pessoal. E o segundo ponto, desculpe, então, eu estou discutindo, tem um, nesse período, nós tivemos uma questão de uma igualdade maior, o Brasil ficou menos desigual nesse momento que nós tivemos no poder. Você criou uma classe social, uma classe C que cresceu, só que essa classe C cresceu, ela é uma classe conservadora, e aí ela foi mais fácil de ser cooptada em relação ao golpe, ela não percebe o que foi feito para ela. Por exemplo, quando nós falamos aqui de Bolsa Família, você tem várias pessoas que têm o Bolsa Família, mas não percebe que isso é do governo federal. Você tem até pessoas que foi tendo que, infelizmente, ter que passar para os municípios, e as prefeituras às vezes cooptaram esse sistema para dar para o pobre para ela, ao mesmo tempo para dar dinheiro para outras pessoas, às vezes até para tentar ter um nicho de voto. E isso tem a ver com a educação. Como trabalhar a educação desse contexto? Porque no momento que você trouxe uma igualdade, que você trouxe essa classe C, e você traz essas pessoas consumindo, qual o pensamento dela em relação ao que foi feito por eles? Muito obrigado. João Anselmo, três minutos. Rapidinho. João Anselmo, três minutos. Eu queria aqui fazer uma pergunta na mesa sobre a questão do diagnóstico, porque a gente está aqui já fazendo uma reflexão para a saída, como é que vai ser o nosso rumo aqui para o enfrentamento e tal, mas me parece que tem uma falha de origem, que eu vi uma entrevista, e vocês certamente devem ter visto a entrevista do Haddad, que ele fala que daqui para frente vai ser o enfrentamento da direita e a extrema direita, a disputa, e só que ele coloca um dado lá interessante, que é sobre o diagnóstico, que foi a origem que eu pelo menos tomo como marco as manifestações de 2013. E aí, naquela época, até Lula saiu dizendo assim, não, está correto, está indo todo mundo para a rua, porque estão querendo mais, estão querendo mais. Eu já vi, não só o Haddad, mas outros questionando, que esse diagnóstico foi falho, porque foi naquele momento que a direita também se empoderou ali, naquele momento. Naquele momento ela também se empoderou. Aí, não, é normal, vamos ver como é que a gente admite. Não, mas foi o momento que se instalou uma luta de classe ali naquele momento e que também ao mesmo tempo a direita disse, eu não quero mais isso, eu não quero mais esse projeto, eu estou tendo prejuízo, eu não, é o talvez o André Singer, quando coloca cutucando a onça com o Varacuta, atacou o sistema financeiro e eu não quero mais isso. E eles bancaram, a partir daquele momento se encorajaram a bancar esse enfrentamento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que talvez errou ali e aí possibilitou todo o efeito e dominou até o impeachment. Obrigado. O próximo é o Hernani, que não está aqui dentro, Gilson. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso Sindicato dos Urbanitários. O que eu tenho que fazer é uma breve reflexão. Eu gostei muito desse ciclo de debate, esquerda, vou ver. Realmente, a esquerda precisa voltar e verificar onde foi que nós erramos, o que deu errado. já colocaram aqui algumas observações que realmente a classe menos favorecida, ela aumentou. Mas, faltou nós, da esquerda, falar de onde que estava vindo esse recurso. Como foi que ela conseguiu evoluir nesse governo Lula e governo Dilma? então, ela simplesmente achou que foi um direito adquirido, que ela era direito dela, mas a esquerda esqueceu de falar de onde estava vindo esse recurso. Como muito bem foi colocado aqui, os governos locais, as prefeituras locais, pegaram os projetos federais para si. Então, eram eles que eram os autores daquilo ali, enquanto eles esqueciam realmente, como falaram, do governo federal, que era ele que estava por trás de todos os projetos. E o Orlando bem colocou que Rondônia foi um dos estados que mais recebeu recurso do PAC. E nós, que somos daqui, nós sabemos o quanto a nossa cidade ficou jogada às traças durante esse período, que até hoje nós temos obras inacabadas aí, que é um tormento para nós, portovelhistas, principalmente para quem mora na zona sul, como é o meu caso, que em horário de pico, a gente não consegue sair praticamente nem voltar para casa, devido às vias de acesso serem ruins. Então, é isso que a gente tem que fazer, fazer uma breve análise onde foi que nós erramos. Temos que consertar isso. E é isso que eu deixo aqui para a mesa, nós temos que verificar realmente onde nós erramos e mostrar onde nós acertamos também e por que que essa classe ela está melhor de situação. Nós vemos isso aí. Melhorou muito a situação da classe menos favorecida durante o governo Lula e o governo Dilma, mas a mídia, que eu chamo de midiota, muita gente se deixa levar por ela, que eles embutem na cabeça do povo que socialismo, comunismo, ainda tem gente que ainda pensa que é comedor de criancinha, essas coisas, não conhece. Eu, quando era professor na classe, no ensino, nas escolas, eu fiz meus alunos lerem, na época, na plena época da fragmentação da União Soviética, ler o livro A Revolução dos Bichos, para mostrar como que era, o que a gente queria, que era o ideal, que tinha dois socialismos, o ideal e o real. Então, é isso aí, daí hoje eu fiquei muito feliz no dia desse, a Luciana, ela fez uma matéria e citou o livro. Então, é isso que a gente tem que ver, que nós estamos aí cercados de Napoleões. A gente tem que ver isso, que às vezes a gente se alia com a pessoa, mas as pessoas não são nossas aliadas, simplesmente estão ao nosso lado para dar o golpe. Bom dia. Eu queria parabenizar a gente aqui pela exposição e acho que esse momento é bastante interessante porque a gente percebe, às vezes, que tem pessoas que estão na frente, seja direções partidárias, enfim, ou até de outras entidades do movimento sindical e social e embora a gente, às vezes, teoricamente, tenha a mesma facilidade de acesso a informações, mas a gente percebe claramente que o nível de informações nossa não é satisfatório, pelo menos para o debate, para o enfrentamento no dia a dia, seja no supermercado quando você sofre uma provocação, na rua, até dentro da família mesmo, em casa, e às vezes a gente falta elemento. Então, por isso, esse legado que foi colocado aqui pelas nossas expositoras, acho que foi muito interessante para que a gente vá se apropriando dessas informações e fazer o debate. Logicamente que isso não resolve, não resolve o problema, só isso não resolve porque, claramente, nós estamos percebendo que não só está sendo tudo desbordado, quer dizer, com o risco de conquistas sociais obtidas durante esse longo serem dizimadas aí e totalmente perdidas, como a gente não, também não, não tem, acho que tem que aproveitar o momento, desculpa, aproveitar o momento para a reflexão de o que deve ser feito para a correção. logicamente que, internamente, vamos dizer, no partido, hoje já começa o debate e, às vezes, na minha visão, de forma muito atravessada, porque busca-se, às vezes, culpados, quando, na verdade, foi todo o partido e eu perguntaria e colocaria, até, para a reflexão da mesa, para chegar ao que, para conquistar o que nós conquistamos com a realidade do nosso país, com a realidade do mundo em que vivemos, se poderia ser, de fato, muito diferente. O professor Novoa colocava, por exemplo, a questão da existência em nosso país de um partido chamado PMDB, que, na verdade, todo mundo que chega ao governo, logicamente, acaba tendo que ficar na mão desse partido aí. Por quê? Porque, também, o eleitor brasileiro, o mesmo eleitor que acha que o Lula é o melhor para ser o presidente, ele não, esse voto dele não acompanha, por exemplo, no Congresso para que ele possa fazer as adequações legais, enfim, as reformas estruturais legais para que essas conquistas, elas sejam, de fato, efetivadas, conquistadas e não sejam, a qualquer momento, retiradas com a facilidade que está sendo agora. Então, como é que poderia ser, se poderia ser diferente e o que que deixou de ser feito, de fato, por nós, aí colocando para a mesa, para que a gente pudesse, hoje, estar num patamar de maior capacidade de resistência do que aquela que nós estamos enfrentando, e aí acho que vale a pena sempre registrar, até para saudar, que hoje, diferente até de que alguns acreditavam, a juventude, realmente, os movimentos, estão tendo um papel bastante relevante, bastante significativo, nesse enfrentamento, na busca pela manutenção das conquistas, até aqui. e como que a gente faz para não voltar, como disse de novo o professor Novoa, quer dizer, que a gente parta dessa plataforma do que tem até agora, para que a gente possa avançar daqui para frente e criar, de fato, os instrumentos, o mecanismo de consolidação daquilo que nós brigamos durante esses 13, 14 anos aqui. Bom dia, Patinha. Minha pergunta é rápida, perante todo esse movimento que a gente vem enfrentando aí de criminalização, da criminalização da esquerda, em especial, do Partido dos Trabalhadores. E aí, o professor, o senhor falou das manchas que nos são lançadas e todos os dias essas manchas são lançadas e a gente tem uma dificuldade de nos livrarmos dessas manchas. E aí, vem para completar a mídia golpista que, a todo tempo, nos lança essa mancha. E aí, pensar quais são as estratégias eu sei que é bem difícil, a gente não quer uma receita pronta, uma receita de bolo, mas nós precisamos pensar de forma coletiva quais seriam as estratégias que nós poderíamos nos lançar para que possamos avançar e levar para aqueles que estão fora desse espaço, por exemplo. A sociedade, as pessoas que são manipuladas diariamente em relação a esse processo de criminalização. então, eu acho que nesse sentido a gente precisa apontar quais seriam as estratégias coletivas que a gente poderia levar fora desse espaço para avançar em relação a esse processo. Então, é nesse sentido, a minha preocupação é muito forte, a gente se sente muito pequeno, ou muito pequena quando a gente está em determinados espaços. Travar essa luta, esse debate, como se falou, nas mídias, nas redes sociais, acho que é um pouco mais fácil. Mas, para nós que estamos frente a frente com a população, lá no bairro, lá na escola, em diferentes espaços sociais, é um pouco mais difícil frente a frente, cara a cara, beijo a beijo, como diz a música. Então, a gente precisa pensar nisso. Obrigada. Bom dia a todos. Daniel Brito. Esté, só uma provocação, e eu acho que cabe a discussão aqui, quando, na sua explanação, e eu acho que muito bem explanado, é importante ter até o teu ponto de vista, a forma como você coloca, mas, tudo que foi feito, e você falou assim, olha, faltou-se divulgar, às vezes, os projetos, e a gente tem esse papel. E aí, eu fiquei imaginando, eu, como do setor de telecomunicações, não podia nem deixar de falar isso. Também não faltou, por parte do governo, essa questão dessa democratização dos meios de comunicação? Talvez não faltou chegar mais essa questão da comunicação? E aí, é importante, porque você falou tudo isso, e comunicação só disse que não foi feito, e aí, no entanto, a gente percebe que faltou, eu acho que o cerne da questão passa por aí, e nas falas, até a fala que antecedeu da Fatinha, também fala da questão da mídia e dos colegas. E eu me recordo que eu estava com a, nós nos encontramos, Fátima, no aeroporto, e aí, quando o Lula foi conduzido coercitivamente, e você falou assim, mas a primeira entrevista que ele deu foi exatamente, eu acho que, para a TVT, lembra que nós concordamos isso? Cobriu isso tudo, e a primeira entrevista foi para ele. Eu acho que, talvez, tivesse feito isso antes, talvez nós não estivéssemos aqui, talvez lá, na semana. Viu, Ana, uma outra coisa que você falou, a questão das, nós precisamos das forças progressistas, aí eu fico imaginando que forças progressistas são essas? Afinal de contas, os eleitos, porque os eleitos estão voltando contra a gente, o PDT e essa, todos voltando contra, aí, que forças são essas? É uma nova que fraternalmente, como você falou, nós vamos conquistar, somos nós aqui, somos novos que a gente vai, nós vamos elegir, é isso? E aí, eu vou, da questão do do Nuvua também, ele fala, e eu acho que, realmente, o neoliberalismo vai muito além da PEC, e aí, a minha provocação é o seguinte, quando você falou que, no Chile, o pessoal, assim, é mais seguro ficar nas bordas, aí eu fico imaginando, e para essa classe que acendeu nossa, a gente que acendeu aqui, e a nossa própria classe média, é mais seguro ficar onde, afinal de contas. Não tem mais ninguém inscrito. Ok, a gente vai trazer a palavra para a mesa, quero resistir a presença, resistir a presença, a companheira Andréa, do PT, colocou aqui, cadê, a companheira Andréa, está ali fora, poeta amado, grande guerreiro, sempre com a gente aí, o que mais que eu esqueci por aqui, mas vamos lá. Voltando para a mesa, então, a gente conversa pelo Nuvua aqui, para fazer esse fechamento aqui. Tentar responder pela ordem, cruzando algumas questões. Primeiro, já agradecendo e saudando a qualidade das questões, mostra como o debate pode ser rico, formador, e que eu espero que a gente possa multiplicar isso em várias esferas, em várias instâncias, espaços. A pergunta, a Sandra colocou uma questão que me faz puxar um tema que eu acabei não colocando naquela lista de provocações, quando ela diz do papel da universidade, como é que ela, de certa forma, endossou a forma de apropriação brutal do território do madeiro por duas hidrelétricas comandadas por grandes com omeratos privados, no caso, um multinacional que é a Suez e o outro Aldebrecht, e a forma como a concessão foi crescentemente fluida, ou fluidificada para que as empresas pudessem fazer o autolicenciamento das obras, foi, inclusive, tema de um dos estudos que eu fiz em 2008. eu reputo isso que aconteceu em Rondônia, a forma de planejamento desregrada, desregulada, terceirizada, então, uma espécie de comprovação de parceria pública-privada em que o privado determina o formato e o escopo do público, inclusive, o papel comedido, retraído da Eletrobras, premeditadamente ceifada de poder e de atribuições para que consórcio nos seus entes privados pudesse predominar. A gente percebeu isso, inclusive, dentro, a partir dos movimentos sociais aqui que resistiam, comunidades ribeirinhas que resistiam, como era difícil estabelecer pontes de diálogo com os consórcios, sendo que os entes públicos eram já diminuídos, fragilizados no processo de discussão e, portanto, capazes de, pouco capazes de levar interesses maiores que aqueles que já acordados entre os setores privados, interessados apenas na capitalização da energia, na rápida e imediata transformação daquilo em títulos e recebíveis antecipadamente, toda a lógica de um project finance como se não fosse setor estratégico, setor estruturante, setor de fronteira que integra a América Latina para o Pacífico, quem controla as áreas e as faixas de integração, que empresas estão à frente disso e qual o papel de cada um dos estados dessa região no sentido de, de fato, estabelecer soberania nacional e popular sobre riquezas naturais. Então, essa discussão já vem de antes e prosseguiu e prossegue. Agora, a China chega fortemente indicando que esses canais de negociação não serão facilitados de forma alguma pela internacionalização dos consórcios. Aí, o Debrecht entra capital chinês com paria a Três Gargantas, que vai, parece que, assumir controle majoritário. A sua ex continua, em geral, a sua ex-francesa. Falando da questão do Ramon, primeiro, duas questões difíceis. Primeiro é, e eu acho que colocam também respostas abertas, não respostas que sejam exaustivas. Com que frações do capital pactuar? Ou seja, é possível pactuar? Talvez seja necessário, se perguntamos se é possível porque achamos que é necessário ainda viabilizar uma grande aliança social, um grande polo de oposição social, assim como foi feito na oposição a Fernando Henrique, ou seja, havia um polo de oposição liberal, mas que, nesse polo de oposição social ao neoliberalismo, e nesse polo de oposição social cabia uma fatia do empresariado. Eu não consigo imaginar a derrota da ALCA e do projeto de hemisferização da economia latino-americana sem o apoio de determinado conjunto de empresários brasileiros que, de certa forma, espelhavam aquilo que produzia o empresariado americano. Então, existem áreas de atrito, de sobreposição, de papel, de lugar no processo de divisão internacional do trabalho dessas frações, dessas burguesias. E derrotamos a ALCA assim com nossos plebiscitos, inclusive ajudei a organizar, estava na campanha contra a ALCA em São Paulo, em Campinas, quando eu morava lá, e certamente foi fundamental essa mobilização que levou milhões às ruas contra o imperialismo e contra o seu projeto de incorporação do atacado. Depois eles continuaram, evidentemente, a sua incorporação, país a país, acordo bilateral, bilateral, acordos trilaterais, mas não passou o acordo geral, o acordo de transformar tudo em uma área de livre comércio. E isso indica, e talvez seja interessante estudar, o que mudou na reconfiguração patrimonial desses grupos econômicos, que formalmente são brasileiros, é preciso avaliar, estudar isso, inclusive, o enigma do controle do capital e o enigma do tamanho do capital, porque eles se ramificam, fundos que levam a outras holdings, então você tem uma dificuldade grande de mapear controle e mapear a quantidade, a centralidade com que esses capitais jogam dentro de cada consórcio, de cada conglomerado. Portanto, a questão, eu inverteria, Ramon, eu diria assim, quais são os principais beneficiários desse sistema, financeirizante, neoliberal, neoliberalizante, que não termina, talvez se a gente olhar os principais beneficiários, a gente vai saber, talvez, com quem possa dialogar com aqueles que não sejam os principais beneficiários, talvez seja um método, por exemplo, eu recebi uma incumbência da rede Jubileu Sul, da qual sou membro, uma rede que reúne movimentos e organizações no Brasil todo, pequenininha, é uma espécie de resíduo do que foi a consulta popular e das pastorais sociais, e que eu, historicamente, sempre estive ligado e continuo, portanto. E nós trabalhamos junto com a auditoria cidadana dívida, que eu acho que é fundamental usar todo o repertório que já foi acumulado na crítica, inclusive o colega fala, Luiz, do sistema da dívida, para que a gente possa também não apenas fazer a fé de campanha conceitual, que é o problema de ah, somos contra a dívida, nós temos que fazer auditoria, vira uma espécie de chavão propagandístico, e que não se materialize em plataforma, em agenda de lutas, que seja incorporada na pauta de cada movimento, mas tem que traduzir essa dívida aonde chega em cada um, isso tem sido um desafio. E talvez uma das formas de traduzir foi a incumbência que eu recebi na última reunião, que eu acabei, aquela coisa, você propõe e recebe incumbência. Então, eu propus no último seminário, que nós pudéssemos mapear os principais credores da dívida pública brasileira. Porque é muito amplo e complexo falar desses bilhões que são carreados todos os anos, mas assim, para quem? Quais são os atores? Quanto de Bradesco tem nisso? Quanto de Itaú tem nisso? Para que a gente possa elencar os quatro, cinco principais credores dessa dívida e que a gente possa perceber a movimentação articulada deles, os deputados que os bancam lá no Congresso. Porque não é só a bancada da bala, do boi, do agronegócio, é a bancada dos bancos também, que entrecruza, que corta, intersecciona todas essas. Mas tem lá os seus líderes. O Heráclito Fortes é um desses, óbvio, que identifica-se claramente com os fundos de investimento em geral vinculados a capitais norte-americanos. Se você percebe a atuação desse deputado, você vai vendo como é que se articulam institucionalmente esses grupos econômicos. Então, uma questão que talvez pudesse ser prévia a essa questão com quem nos aliar, com quem dialogar ainda desse campo empresarial, é pensar exatamente naqueles setores que são mais beneficiários e aqueles que ficam à margem e que, portanto, estão sem projeto e que estão à espera de um diálogo qualificado de mais extensão histórica. No sentido, aonde vamos daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Evidentemente que nós não vamos conseguir dar saltos mortais para a sociedade utópica e comum que nós desejamos. Nós vamos ter que atravessar as transições. A gente vai ter que fazer grandes remarcações na sociedade para isso é fundamental pensar nisso, pensar na questão das alianças sociais e nos centros de comando. E do além das eleições, portanto, nós temos que pensar estrategicamente como é que a gente se organiza enquanto clássico, histórico, várias terminologias possíveis desse agregado. Uma frente de frentes. Todos falamos de frente, mas, no caso brasileiro, parece que há um tempo que comprou frentes de frente, uma frente de frentes. Tamanho é a pluralidade, as origens, e aí, uma enorme dificuldade, mas a gente espera que as exigências históricas nos obriguem a responder frente a essa complexidade. sobre os exemplos de sociabilidade distinta, eu diria o seguinte, os territórios que ainda, nas cidades, no campo, na floresta, ainda não foram capitalizados, vivem o cotidiano da ameaça, vivem uma espécie de tempo marcado para morrer, uma espécie de cronograma, de efeito, já clicou na bomba de efeito retardado, uma bomba-relógio, os empreendimentos serão instalados, você vai sair em tanto tempo, ou seja, essas áreas estão conflagradas. E nessas áreas, então, se percebe uma espécie de irmanação, a gente vê em Jacir, por exemplo, que está sendo ameaçada pelo aumento do lago, já antes, pelo acúmulo do que foi cerca de 2008, cerca de 8 ou 7 anos de se tornar um estoque de mão de obra de 20 mil pessoas, sem nenhum tipo de planejamento de recepção dessa enorme quantidade de pessoas, a cidade sofreu isso tudo, depois agora sofre fisicamente o aumento do lago. E você percebe, e eu pude acompanhar isso, e os colegas do MAP podem dizer melhor que ninguém, que há, então, uma formação de um espírito e de uma capacidade de identificação coletiva enorme. então eu digo que esses exemplos de luta estão aí, as ocupações no Brasil inteiro expressam isso também, mas eu digo, talvez eu diga, além disso, nós podemos perceber também espaços clandestinos que não aparecem necessariamente no campo político, que estão talvez na área comportamental e estética, em que você compartilha e socializa formas de vida, formas diferentes de estar juntos, de viver com alegria, com esperança no futuro, e esses espaços estão desconectados. Talvez tenhamos que pensar de uma forma mais central o lugar da política cultural, como é que nós lidamos com os grupos produtores de cultura, fazemos uma integração desse campo do imaginário, de como a gente interfere, como a gente, e aí dando voz a eles mesmos, a gente tem que recuar e dizer assim, agora, as minhas racionalizações, meus projetos, minhas concatenações teóricas e analíticas, empíricas, elas não dão conta de imaginar um futuro novo. Nós precisamos para potencializar nossa imaginação política, muito do campo da estética, da arte, da cultura, e eu acho que há muito avanço não reconhecido nessa área. Eu tenho que terminar, mas com alguns colegas, vou ser bem sucinto, então, eu acho que é preciso discutir e fazer uma profunda avaliação, em termos de política econômica e de macroeconômica, política macroeconômica, do que significou a lei de responsabilidade fiscal. O governo Fernando Henrique sai, mas deixa uma estrutura macroeconômica intocável, as cláusulas péteras, superávit primário, câmbio flexível, não é isso, e juros, não é sempre para garantir o superávit primário necessário. Esse tripé macroeconômico fica quase que constitucionalizado na saída do Fernando Henrique e ele se mantém, e Mairelles é o fiador inicial e final desse processo, não há descontinuidade aí, porque o governo Lula assume já sob esse imperativo de não mexer nos contratos brasileiros, como falava o colega sobre a carta aos brasileiros. Portanto, nós não podemos pensar outro futuro adiante se a gente não fizer uma rediscussão naquele momento, do tipo, vamos agora acusar o Temer de crime de responsabilidade fiscal. Espera aí, mas justamente a questão é aceitar que se julgue que se possa punir alguém porque não respeitou adequadamente cada vírgula de uma lei feita para pagar a dívida dos banqueiros, uma dívida ilustrativa. Legítima, tornada cada vez maior por mecanismos ilegais e ilegítimos, e aí faz-se uma lei que obriga o Estado a pagar essa dívida ilegítima. Então, ou seja, é preciso discutir onde está a legitimidade da lei, em primeiro lugar, recolocar a legitimidade da lei, que embasa toda essa criminalização de comportamentos desviantes do mercado, vira uma espécie de crime ideológico. Desviar do mercado, você vai ser impedido de governar. Então, nós temos que ir lá no limite da argumentação deles. Eu acho que foi fantástico a defesa do, já terminando, do nosso colega, que se chama, nosso procurador-geral, esqueci o nome, o procurador-geral que fez a defesa da presidente, José Eduardo Cardoso, fez uma defesa genial, mostrou os limites da defesa do Estado de Direito, foi até, sabe, defendemos o Estado de Direito melhor que os liberais. Provamos que os liberais não têm essa convicção. Mas, mas veja que o erro, o vice de origem é porque parte da legitimidade da necessidade da lei de responsabilidade fiscal. é que ela não cumpriu o crime de responsabilidade fiscal. Não cumpriu mesmo, mas a questão é prévia a isso, que talvez seja o momento de fazer essa rediscussão. Porque da lei de responsabilidade fiscal, passamos agora por um regime fiscal. Então, esse é o problema, é porque a coisa vai aumentando. De LRF vira Constituição Federal. Disposições transitórias, emenda constitucional com a disposição passa a ser uma disposição transitória de 20 anos, que é uma coisa assim, inacreditável. É transitória por 20 anos e sabe-se lá o que vai se fazer depois desses 20 anos. Ou o que vai sobrar depois desses 20 anos, talvez nem interesse mais. Se precisar da Constituição. O Alisson, olha aí, o aparato repressivo, certamente, ele tem o seu caráter permanente, é um Estado capitalista, central na periferia, evidente que vai ter um aparato repressivo, que o governo nenhum vai conseguir mexer no seu centro. E, pelo contrário, o governo vai fortalecer, no caso desse, vai fortalecer ainda mais esse braço armado que vai ter uma perigosa, crescente autonomia. Isso vale para a legislação, todas as legislações aprovadas contra o terrorismo, organizações criminosas, e agora vão sendo aplicadas e vão ser severamente aplicadas, esse é o problema. Questão de junho, João, eu acho que é isso mesmo, é aí que bifurca, mas houve dois junhos, em dois momentos, pelo menos, o primeiro junho em São Paulo era por espaço público, era por bens coletivos, queremos aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento individual, transporte, educação, saúde, essa era a plataforma inicial, e de uma juventude meio precarizada, plebeia, por isso a polícia bateu tanto, e aí gerou o contrário, gerou o efeito reverso, de legitimar, nós somos todos esses aí que vocês bateram, então, o problema é o segundo momento, quando se divide entre os vândalos e os pacíficos verde e amarelo, e aí, a direita do mundo, recebe a enorme capacidade, a facilidade que essa população ficou imersa por muito tempo, é a facilidade de colonizar essa imaginação dessa população com uma limpeza, que a luta contra a corrupção é o principal problema do país, precisa ser resolvido dessa forma, então, toda a chamada narrativa da direita e de limpeza do país através do impeachment começa realmente, tem base em 2013. Acho que eu terminei, tem mais uma pessoa, assim, Hernani, e o Brito, para fechar, desculpem, minoria, só para comparar, como é que a gente lida com o PMDB, o Congresso, eu vou só lembrar, é claro que nós não tínhamos as mesmas condições de antes, mas nós éramos minoria no Congresso Constituinte, uma bancada de 10, eu cheguei a assessorar uma das deputadas que assumiu o lugar de Vitor Buaes, que foi prefeito de Vitória, e a nossa colega de Cachoeira assumiu, e eu fui assessor dela por dois anos, e estive logo depois da Constituinte, no esforço da regulamentação daqueles direitos todos. E a gente tinha minoria, nossa bancadinha era de 10, os que a gente podia conversar ao PDT com os 4 e 5, PSB1, PSDB1 e tal, era isso, e nós conseguimos aprovar a Constituição mais avançada que tem nessa história, e comparando com a dos outros países também, ou seja, nós de fora, a partir de dentro e fora, fizemos uma luta articulada, aquilo que nós sempre pregamos, luta institucional, luta social, e conseguimos arrancar conquistas importantes, nós nem assinamos o texto, é verdade, porque achamos que foi recuo demais, não assinamos a Constituição, porque tinha sido feito recuo excessivo, mas estavam lá, os recuos foram a partir de avanços grandes, chegou-se para uma negociação. Então, a questão de governabilidade é essa, dentro e fora, como é que a gente estabelece? E a pergunta do Brito, ela coloca uma questão chave, nessas alianças, aonde vão as classes médias brasileiras? Elas estão imersas e vão achar que a zona de conforto dela é se associar à burguesia compradora, essa vinculada ao mercado internacional? É uma classe média que se internacionaliza e também, sabe, prevê o seu futuro, o seu mundo, as suas crianças, nesse mundo internacionalizado, completamente dominado pelo consumismo? Essa é uma questão que hoje se coloca em uma avaliação muito pessimista, de achar que nós conseguiríamos recortar uma fatia pequena que seja dessas classes médias. Talvez a comunidade ainda não esteja integrada a isso. Não tenho dados específicos para dizer nessas ocupações a participação da classe média. Imagino que bem minoritária, a maioria de classe trabalhadora mesmo. Até porque a classe média tem várias possíveis definições abertas ou quantitativas. Mas, olhando apenas a tradição da ciência política brasileira, observa-se o chamado papel das classes médias, setores intermediários, setores militares, setores de aposentados públicos, aquilo que não é nem o patronato rural e não é o resíduo da escravidão. Então, esse segmento médio chamou-se, de forma imprecisa ou não, de classes médias. Classes médias. E ela tem um papel importantíssimo na modernização do país. Tenentismo, anos 20, Revolução de 30, os processos depois de redemocratização, a luta depois, junto com, e a UNE, ali junto, demonstrando essa força, os grupos de luta armada contra a ditadura. Então, depois do processo de redemocratização, as classes médias tiveram um papel protagonista ao longo dessa história, do nosso capitalismo, dessa modernização da nossa sociedade e dos rumos dessa sociedade. A questão colocada hoje é para onde vai essa classe média, vai o restante, que é um efeito multiplicador. Gramsci vai dizer, quem é que universaliza o projeto da classe dominante? é a classe dominante? Não, ela não pode aparecer de cara lavada, banqueiro, dizer assim, nós defendemos os interesses da nação e da austeridade com os gastos públicos. Tem que vir a classe média, de preferência agora com o cara de procurador, de que não tem, tem uma vida limpa e isenta de qualquer tipo de compromisso anterior e, portanto, a capacidade de julgar de forma absoluta. Então, e o problema é isso, nós estamos imaginando, percebendo, vendo uma classe média que tende a uma fascistização na sociedade, que puxa para a fascistização e não para a socialização. Uma classe média que vai, que defende a universalização do direito. O que eu tenho direito eu quero para todos. Eu quero botar meu filho então na escola pública, para a escola pública é melhorar de qualidade. O movimento tem que ser ao contrário. A classe média fazendo a universalização e não a classe média puxando o bloco da segregação, puxando o bloco da fascistização da sociedade brasileira. Bom, acho que vamos fazer outro encontro para a quantidade de perguntas. Eu não começaria exatamente pela ordem, que acho que começamos com a Sandra, que eu não sei se ainda está aí, mas para a Sandra, eu só queria lhe dizer, só queria lhe dizer que você não desista, Sandra. É isso, não dá para desistir, não entregue os pontos. é... Olha o horizonte. Olha o horizonte. Olha o horizonte. Mas eu vou começar ao contrário com o Daniel Brito, eu acho, que é um que faz a pergunta... Evaniel. Ah, Evaniel. Evaniel. É da Eva. É da... Filho da Eva e do Daniel. É, Evaniel, que se dirigiu diretamente. Quem é que eu identifico, porque eu falei de forças progressistas no Brasil, que forças progressistas são essas das quais eu falei? Eu penso que estão no campo progressista com todas as diferenças que possamos ter, que o PSOL está aí, que o PCdoB está aí, que eu tenho os setores da rede aí dentro, não toda a rede. Eu não iria tão longe com o PCO, mas acho que... Estou falando desses setores. Sobre a questão dos meios de comunicação, eu penso que o governo do PT errou muito nos meios de comunicação e, muitas vezes, parecia que nós tínhamos voltado à clandestinidade, porque nós não deixamos na luz as coisas que fizemos. E erramos em que sentido? quando se ia discutir recursos para comunicação, o critério estava errado. O critério era um critério de tiragem. Quem tira mais? Qual é a maior tiragem? É da Veja? É da Época? É da Istoé? E tal. Franklin Martins, quando foi ministro da comunicação, tratou de corrigir um tanto essas coisas. Eu acho que nos comunicamos mal e usamos critérios equivocados. Não posso dar revista à época e não à Carta Capital ou a outras ao pretexto da tiragem. O Hernani falou do PMDB e o PT e os seus culpados. O PMDB é uma tristeza porque, como o Novoa comentou há pouco aqui da Constituição, Almir Gabriel foi o cara que escreveu, foi o relator do texto da Seguridade Social. O PMDB fez, naquela época, um documento muito importante, a época do Ulisses Guimarães, que acho que foi uma pessoa de muito destaque na vida política nacional, de uma espécie de condutor daquele processo constituinte. Agora, o mesmo PMDB se enterra com a ponte para o futuro, porque é uma ponte para o precipício. Sobre o PT e os culpados, tem uma tendência grande em que você... Um partido é um coletivo. Está certo? Então, alguém de um coletivo cometeu uma infração, um crime, o que seja, ele deve ser julgado de duas maneiras, internamente e pela justiça. Eu acho que suchar, colocar toda a culpa nesses petralhas está equivocado. Eu acho que foi um jogo que pegou, que funcionou, que tudo é culpa do PT e aí não se salva ninguém. Então, é isso, Anani, que eu penso. Acho que essa coisa tinha que ter sido, e eu acho que não dá mais para refazer, mas é que enxovalhamos todo mundo, isso aí é o grupo dos petralhas e dos comedores de uma coisa ótima, que são as mortadelas, mas, enfim, o Orlando falava das frações disponíveis, está falando do capital financeiro, dos empresários, disponíveis ao diálogo. Eu acho que na época do Lula, isso talvez tenha sido facilitado pela presença do vice-presidente Zé de Alencar, com muito trânsito entre os setores bancários, empresariais, um dono de empresa. Nós fomos com o mimimi, esse estrupício do Temer, que não, que se elege por desistência de outros parlamentares. Então, é difícil com uma pessoa assim fazer. Mas eu também acho que os setores, como dizia o Novo há pouco, eles não são um bloco homogêneo, eles têm interesses que podem ser, são diferentes e conflitantes algumas vezes, porque eles não têm espaço na arena, na cena pública. Sobre as estruturas e as novas sociabilidades. Eu fico muito impressionada, isso é a coisa linda da democracia, como sempre podemos inventar novas formas de fazer. Se o direito está incorporado em cada uma pessoa, é cada uma pessoa que tem seu direito e pode fazer coisas, eu fico muito encantada com a forma de realização das iniciativas. Eu olho para as meninas do Levante Feminista e me encanto, da Primavera Feminista, e me encanto com isso, com o Levante da Juventude, que é outra iniciativa importante. E somos muito criativos, não? porque temos sempre inventando, temos uma capacidade de invenção de novas formas de resistência e novas formas de estar juntos, que é como uma invenção democrática, para usar o termo do Lefort. o Roberto, o Roberto falou de gente no mercado de trabalho e muito conservadora, que o Brasil ficou menos desigual. Sim, o Brasil, medido pelo índice de higiene da renda, o Brasil ficou menos desigual. nos anos 60 e 70, 70 em pleno milagre econômico, estavam crescendo em alguns anos dos anos 70, a taxa, o PIB crescendo a 13% e com muita concentração de riqueza. Não crescemos, nunca mais que eu tenha registro na minha memória, as taxas estão extraordinárias, mas tivemos uma redução importante, muito importante da desigualdade medida pelo índice de higiene. Agora, o que mede então as rendas? Em relação à desigualdade, também queria dizer que se fosse para acabar com a pobreza, extrema pobreza e tal, com recursos, isso seria, não seria uma tarefa tão difícil, porque a pobreza, a pobreza tem muitas caras, a pobreza não se manifesta apenas na renda, mas na moradia, no acesso à educação, na energia elétrica, as manifestações da pobreza são amplas. Sim, reduzimos muito a desigualdade, é verdade, em alguns momentos tivemos melhor desempenho do que aquele índice registrado em 1960, mas ao mesmo tempo fizemos um conjunto de políticas sociais que incorporaram mais cidadãos ao exercício dos seus direitos. estudos. O Roberto fala de gente no mercado de trabalho e seu conservadorismo, sim, tiramos 40 milhões da pobreza e da pobreza extrema e, como éramos clandestinos, nunca dizíamos o que tinham feito, você pode passar com um cara dirigindo um carrinho e está escrito assim, Deus me deu. É verdade, você nunca circulou por aqui um carrinho? Presente de Deus, presente de Deus. Então, como nós nos comunicamos, nós ficamos assim, ou o prefeito, sei lá, de Ariquema, de onde vocês queiram, de Vilhena, que vai lá e coloca a casa e diz que é a prefeitura que fez, é isso que fez e ele participa com uma merrequinha assim. Então, eu acho que nós não fomos para a disputa e não apresentamos os nossos, como realização nossa. Sobre uma coisa aqui, só complementando o que o Novova disse há pouco e uma sugestão importante que ele deu, eu queria dizer que a PEC, o que fazem a defesa dessa PEC, porque tem muitas aí, a 741, vão acabar também com a CLT, a PEC do Ensino Médio e tal, que eles dizem que, no diagnóstico, eles dizem que haverá uma queda na relação dos gastos primários do governo como proporção do PIB. eles dizem isso, muito bem, então, isso para um equilíbrio fiscal. Esse é um argumento enganoso, porque os resultados fiscais, eles dependem de outros fatores, como do crescimento, da arrecadação, de quanto estamos dispostos a pagar de juros da dívida, então, esse argumento não é sustentável desse ponto de vista. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, estrutura, invenção, Roberto, Gilson, falou do direito. Cadê o Gilson para eu lembrar dele? Gilson, eu anotei umas coisas aqui para te falar que nem eu mesmo entendo do que se tratava, mas o acesso aos direitos. É muito comum, e continua sendo na nossa história, que alguém diga assim, eu vou buscar os meus direitos. Quem de nós nunca ouviu essa expressão? Vou buscar os meus direitos como se os direitos estivessem acima da mesa, da prateleira, do guarda-roupa. A pessoa não se sente portadora de direitos. O direito está em algum lugar fora dela que ela precisa e buscar. Para realizar os direitos, e, sobretudo, os direitos garantidos na Constituição, é necessário que saibamos que esses são os direitos. E, como a democracia permite, novos direitos podem ser incorporados. É o caso, por exemplo, do direito humano alimentação, que é o mais recente colocado entre os direitos sociais. Por último, não sei se tem mais uma por último, o que eu queria lhe dizer é que, sim, que temos muito chão pela frente e que não adianta só ficarmos revendo tudo o que fizemos, foi importante o que fizemos. A Constituição é um marco civilizatório na vida do país, não sei se que tivemos 350 anos de escravidão e muitos resquícios da escravidão ainda resistem entre nós, um homem que não quis ser atendido pelo médico porque ele era negro e muitas outras coisas assim que acontecem no nosso dia a dia. Que deitar nos louros, isso não nos adiantará se necessitamos progredir. Essa emenda à Constituição, ela é muito terrível porque ela tem a ideia também de comprometer por 20 anos, 20 anos dá quantos governos pela frente? Cinco governos pela frente estão comprometidos com essa reforma na Constituição brasileira. Isso é de uma insanidade terrível. E eu agora, nesses últimos dias, o que nós estamos assistindo é uma espécie de golpe dentro do golpe. O ex-presidente Fernando Henrique, com seus 85 anos de idade, você vai lá com o Aécio, com outros do PSDB, para estar com o Temer, mas já se discute que vai ter um mandato com ele porque o Temer não vai cair até o final do ano, que seria possível chamar novas eleições, serão eleições diretas, e ele gentilmente se propõe, com o apoio do PSDB, a ser o novo presidente do Brasil. Para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a iniciativa da Frente Brasil Popular, da Fundação Perseu Abramo, para estar aqui com vocês. Foi uma maravilhosa manhã, que aprendi muitas coisas e muitas coisas me farão refletir. Muito obrigada. Bom, eu vou pedir para vocês que me permitam não citar um por um por causa do tempo. Eu vou tentar, eu aprendi que nas questões que vocês colocaram, as principais questões foram bem políticas e como sair dessa situação e nos organizarmos para o futuro. Primeiro, eu queria dizer que a história da esquerda brasileira, ela nos permite, sim, fazer uma reviravolta nesse processo. e eu coloco o legado dos governos petistas como também o legado das esquerdas brasileiras. Então, nós temos o legado das lutas populares, nós temos o legado do processo de redemocratização por as esquerdas brasileiras que se uniram para a redemocratização do país, nós temos um legado de um projeto de governo, de Estado, que veio, que foi pensado no interior de partidos políticos de esquerda. Se nós olharmos o que se fez nos governos de 2003 a 2014, até 2015, você vai ver que a origem disso está naquele congresso do PT, que foi um congresso acho que iluminado, acho que foi em 2002, alguma coisa assim. Se pegar aquelas diretrizes do congresso do PT, está praticamente todo o projeto de governo ali, tudo o que foi feito e tudo o que foi implementado. Nós temos 2001, 2001 ou 2002, não estou lembrando agora, mas é só pegar aquele livrinho, você vai ver que nós falamos ali, que nós íamos reduzir as desigualdades sociais, que nós íamos fazer um grande projeto de infraestrutura para o país, que o país não tinha infraestrutura para se desenvolver e etc. Então, nós temos capacidade para fazer essa retomada. E aqui eu não estou falando só do PT, mas acho que o PT, a defesa do PT e a defesa desse governo é fundamental para as esquerdas hoje. A esquerda não pode se apresentar como alternativa se ela diz que foi corrupta durante 13 anos. Não existe isso, não fiz nada durante 13 anos. O que a direita está falando é o PT fundou o país pelos resultados desastrosos que eles estão conseguindo, é tudo culpa do PT. O PT fundou o país, o Lula fundou o país. Não é verdade, muito pelo contrário. O que se fez ao longo desses 13 anos de governo foi muito mais do que os 500 anteriores. Isso é possível provar em cada item. Em cada item que você levantar, a gente prova com números, com enunciados que foram efetivamente implementados que nós fomos melhores que os 500 anos anteriores. Não existe como desmentir isso. Entendeu? A sustentação de toda a infraestrutura, inclusive criados pelos governos que podem ser colocados como os governos mais importantes que nós vivemos como o governo Vargas, a CLT. Pessoal, fazer governo não é só avançar, mas é também saber criar estratégias para manutenção dos direitos já conquistados. Manter a CLT, está todo mundo vendo agora o projeto 33, eu acho que é de 2015, que quer flexibilização, que quer acabar com a política nacional de salário mínimo, que quer terceirização. entendeu? Então, foi um esforço enorme para a manutenção desses direitos intactos dos trabalhadores, manter a CLT, para manter a Petrobras, para manter a Eletrobras. A Eletrobras foi muito enfraquecida. Você falou muito bem, a Eletrobras hoje não tem capacidade de reagir, não tem capacidade de uma representação como a Petrobras tem, por exemplo. Entendeu? Então, nós chegamos no momento em que Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras estavam preparados para serem, tinham sido enfraquecidos e preparados para serem privatizados. Evitar a privatização e fortalecer essas instâncias é tão importante quanto avançar. Tem um momento que você, para avançar, você precisa fortalecer essas empresas, você precisa de um setor produtivo no país, você precisa de um setor produtivo no país. Por exemplo, eu não sei se nós temos que fazer pactos novos com a burguesia, acho que não tem nem condição para isso, porque o acirramento hoje não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é de tal forma que é difícil você construir pactos hoje. Você está, mas você precisa de um setor produtivo. Como você cria um setor produtivo? Você pode, as universidades respondem a isso com a ajuda das universidades de médias, pequenas e micro empresas, criando um novo empresariado, criando um novo setor produtivo, é possível, mas tem um trabalho muito intenso a ser feito e esse trabalho, ele só pode gerar resultados, nós só podemos reverter esse quadro com unidade das esquerdas. Nós temos que ter unidade das esquerdas. Quanto mais nós demorarmos nesse processo, maior será a destruição do capital social que nós construímos até aqui, do estado de bem-estar que nós construímos até aqui. Porque depois, se você demora muito, a reconstrução de novo vai levar um período muito grande para você poder reconstruir o que se perdeu e fazer novos avanços. Nós precisamos de uma reflexão intensa da esquerda para que nós possamos sair do patamar que nós estamos, como você falou, e não retroceder para de novo alcançar esse patamar. Então, precisa ser rápido para que esse patamar, para que esse legado não seja totalmente destruído e você possa avançar. Agora, assim, como a Ana falou, os partidos, os movimentos sociais, eles são coletivos. Esses coletivos, eles não podem abrir mão de responder pela ação de cada um dos indivíduos que está nesse coletivo também. assim, entendeu? Então, olha, a ação da direita para destituir o governo do PT, a ação da direita começa com, eu situo isso na P470, no chamado Mensa Não. Então, é uma ação que vem desde 2005 e nós não soubemos responder ao discurso da direita que colocou o PT como um partido corrupto. Nós não conseguimos responder a isso. Nós achávamos, eu não sei se nós tivemos a ingenuidade, a direção do partido e a militância, de que haveria um expurgo de um ou dois ou três companheiros e que depois se retomaria à normalidade. Estava claro que não era isso. Estava claro que as acusações de corrupção, 99% diziam respeito à Caixa 2. E estava claro que essa era uma prática praticamente institucionalizada no Brasil. Errado, mas estava institucionalizado. No momento em que nós dissemos, houve um momento no PT que o PT decidiu, nós somos o partido revolucionário ou nós vamos participar do jogo político burguês, da burguesia? Nós vamos participar do jogo político. O coletivo que decidiu isso é o coletivo responsável por tudo que está acontecendo até hoje. Tem que assumir essa responsabilidade. Não se tem só bônus, se tem ônus e bônus nas decisões políticas. Então, foi a ação 470, depois foram as manifestações de 2013, pessoal, sem que nada disso tivesse parado. Ao mesmo tempo que aconteciam as manifestações, durante todo esse período aconteceu o julgamento da ação. E era todo dia, todo dia, Globo e todas as demais mídias repercutindo, às vezes com mais de 10 minutos, 15 minutos, sobre a tal quadrilha formada pelo PT. Que isso? Todo mundo sabe que isso não existe, todo mundo sabe que isso não existiu, mas o partido e a militância foram recuando. e a esquerda, se nós recuamos, os movimentos sociais e os demais partidos, imagina, se a responsabilidade é nossa. Imagina, os movimentos sociais e os demais partidos ficaram olhando para a gente, para eu sobreviver, eu tenho que me afastar do PT, eu tenho que me afastar do PT, se eu não me afastar, eu não sobrevivo. Isso contaminou, não só, a sociedade como toda, contaminou toda a esquerda. Nós temos que refundar esse processo, nós temos que discutir isso, não só acusando, mas sabendo que nós também somos culpados. A gente fala muito de comunicação, comunicação, pessoal, eu olho, jornalzinho de sindicato, a perda de tempo e o dinheiro que tem, no que os sindicatos têm de dinheiro para comunicar, tem recursos, tem muitos recursos, recursos substantivos para comunicar e ninguém se une para fazer um só jornal, para fazer uma só TV, para fazer só uma comunicação. Tem problema desse lado daqui? Teve muito, teve muito problema. Mas também teve muito problema do outro lado. Os blogs, nós temos milhões de blogs progressistas, que é de unidade desses blogs, para ter uma única... São profissionais maravilhosos, mas que cada um no seu lugar não vai ter repercussão, pessoal. Imagina a Globo se ela fosse 10 Globinhos, alguma coisa assim. não dá, você tem que ter unidade de discurso, você tem que ter uma única fala. Nós temos os profissionais competentes para fazer isso, mas também não se unem. Fico falando a esquerda não se une, não sei o que, ninguém se une. As pessoas não estão compreendendo a gravidade do momento. A gravidade do momento não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Olha para fora. Pessoal, quem não lembra, a gente fala das manifestações de 2014, quem não lembra da Primavera Árabe, de 2011, quem não lembra do Egito, da Líbia, da Síria, olhem para esses países hoje, aquelas manifestações foram espontâneas? Impossível, pessoal, terem acontecido simultaneamente em vários países do Oriente Médio e olhem para o que são esses estados hoje, foram totalmente destruídos as suas institucionalidades. O Egito, nas últimas eleições, 20% da população foi votar. Acabou. Olha o que a Síria, olha o que resultou da Síria. Isso tem um movimento articulado. Neoliberalismo na economia virou, fascismo social é uma, a melhor unidade que já aconteceu no mundo. Então, a sociabilidade fascista, ela está tomando conta do Brasil. O que a Ana falou é muito preocupante. sem querer, não é uma questão religiosa, mas a religiosidade, a proliferação, muitas igrejas abriram e foram igrejas que estimularam esse individualismo. a questão, a pregação de que você tem porque você crê, porque você participa da igreja, etc. Mas nós também, eles fizeram o trabalho dele, colocando a sua ideologia, tem uma igreja em cada esquina, entendeu? Eles fizeram o trabalho deles. Nós não fizemos o nosso trabalho de estar em cada esquina conversando com todo mundo e explicando que isso é resultado de política pública, que isso é resultado histórico de uma luta das esquerdas que acendeu ao poder e que fez pela primeira vez nesse país política pública de fato, ampliando acesso, universalizando, dando integralidade. Nós não fizemos o nosso papel. Eles têm que fazer o dele e farão sempre. Nós não fizemos o nosso papel. Nós recuamos das nossas organizações de base, recuamos do diálogo com a sociedade, recuamos. Essa é a realidade. Nada explica, não é porque se nós tivéssemos os melhores meios de comunicação, nós nunca tivemos. Como é que a gente fazia antes? Como é que a gente fazia antes? Como foi que a esquerda se construiu nesse país? Nunca teve uma Globo à nossa disposição? Nunca teve nem blog progressista? Nunca teve nada? Nada? Era com mimiógrafo. Eu também, a gente ia na frente dos jornais buscar aqueles rolões, não era? Que eles jogavam fora, que naquela época ainda usava aquilo, hoje não usa mais, é tudo digital, para fazer faixa, para fazer não sei o quê. Como é que nós nos construímos? E como é que nós chegamos ao poder da sétima economia do mundo, que é o Brasil? Isso aqui não é um paísinho qualquer. Então, eu acho que a gente precisa, de forma muito humilde, todos nós, não só a direção do PT, todos, todos, toda a esquerda, de forma muito humilde, rapidamente sentar, refundar, colocar novos parâmetros para seguir na luta. Obrigada. Bom, isso aqui é sério, a gente está aqui à presença do companheiro Amaral ali da FITRAC, isso, não é? Eu estou falando sério porque é o seguinte, a Fundação Péu Seu Abram, eu, de vez em quando, eu assisto debates, seminários pela TV, e aí o último que eu assisti é uma informação interessante, tem 30, 40 no plenário, mas tinha 2 mil acessos, isso é importante, pode estar acontecendo agora aqui, inclusive, os companheiros aí do STEC devem ter essas informações aí. Então, qualquer um pode acessar o site, acompanhar, tem os eventos, eu acompanho, eu baixo o livro, socializo o livro com colegas, e eu acho que é uma fonte de informação importante para nós que estamos, principalmente nesse momento, de ter informação para fazer o debate, dialogar com a sociedade, eu acho que é importante, eu queria fazer esse registro aqui que é importante. Agradecer os companheiros técnicos aí que possibilitam isso, isso é importante. E aí, agradecer a presença de todos nessa manhã de sábado aqui, de estar fortalecendo e, eu falo, criando musculatura para que a gente está pronto para cada vez mais fazer esse diálogo, está certo? Hoje à tarde, eu quero registrar que hoje à tarde nós vamos ter uma atividade específica do Partido dos Trabalhadores também um momento de formação, tem alguns companheiros que estão aqui que vão para lá hoje à tarde, eu acho que essa é a caminhada, acho que essa reflexão que a gente faz hoje aqui, a gente acumula para a gente estar junto, e eu tenho falado muito, nós temos que estar junto, os que nos separam, tem muita coisa que nos separa, a gente sabe isso, mas nós temos que esquecer, e é o momento da gente, o que nos une, isso nos une de estar aqui, ter essa mesa aqui, o professor Novoa, muito obrigado, a companheira Ana, a companheira Sté, eu acho que é importante estarmos juntos nesse momento, a companheira Fátima contribuiu, e para ter esse momento aqui, eu acho que é importante a gente insistir nesse diálogo, isso é importante, então eu acredito que é mais um momento importante da gente com a Frente Brasil Popular, mas com todas essas instituições que apoiam, o Sindu, o SEB, o Sintero, o Sintel, o Levante, o Mab, que mais instituições que tem aqui, que tem, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, eu acho que é a CTB, que tem alguém da CTB aqui, mas ela tem estado junto com a Frente, eu acho que a CMP tem estado também, então é importante, e eu tenho resgatado, eu quero fortalecer mais uma vez mais aqui isso, lá na outra atividade que a gente teve no dia 25 aqui, que foi o diálogo com os partidos, que é esse resgate, eu estou chamando de resgate, não sei se é a palavra correta, mas a gente ter os companheiros, os professores, da academia, para nos ajudar a fazer essa reflexão, o papel do Novoa é importante nesse momento, e a gente que, não só, acho que mais professores, mais alunos, mais militantes, estarmos juntos nesse momento, e é isso, quero agradecer a presença de todos, e a luta continua. Obrigada, João. Também queremos aqui, em nome da fundação, da diretoria da Fundação P.C. Abramo, agradecer aos nossos expositores, o professor Luiz Novoa, a companheira Esther Bemergui, e a companheira Ana Fonseca, agradecer a cada uma das instituições que enviou seus representantes, a cada um e das companheiras e companheiras que participaram desse momento aqui conosco, e dizer que, nesse contexto que nós trouxemos um pedacinho do que estamos vivendo em termos de avanços da direita, do neoliberalismo, da criminalização dos movimentos sociais, especificamente do Partido dos Trabalhadores e da esquerda brasileira, a Fundação P.C. Abramo tem se debruçado no seu plano de trabalho para contribuir com o debate, com o fortalecimento da esquerda brasileira, e também das nossas lutas que são internacionais, como bem colocou aqui a companheira Esther, fazendo um breve quadro da gravidade deste momento. E eu gostaria de dizer para vocês que a diretoria da Fundação P.C. Abramo tomou posse ontem, e ontem também teve a posse do nosso conselho curador da Fundação P.C. Abramo, que agora passa a ser presidido, nada mais, nada menos que pela nossa ex-presidenta, ou pela nossa legítima presidenta, Dilma Rousseff. E nós iniciaremos essa nova gestão e que eu tenho a honra de fazer parte agora como na condição de vice-presidenta da Fundação, nós iniciaremos as nossas atividades desse período, justamente com um curso denominado, curso de formação, denominado Nuestra América Nossa, que ocorrerá nos dias 9 e 10 e que abre com a conferência magna das nossas presidentas Cristina Kirchner, da Argentina, e da presidenta Dilma. Toda esta programação da Fundação P.C. Abramo, esta conferência em especial acontecerá no dia 9, às 19 horas, no horário de São Paulo, horário aqui de Rondônia, às 17 horas. Toda esta programação, como bem lembrou, o companheiro João Asselmo, é transmitida pela TV FPA. Nós temos também uma agência de comunicação que incorpora a TV, o rádio e uma série de publicações que nós fazemos. FPA informa, FPA comunica, e, enfim, a conjuntura e as várias facetas da conjuntura, nós providenciamos, estamos incentivando o tempo todo que se façam estudos e pesquisas para que a gente possa, cada vez mais, fazer chegar a esse conhecimento e fortalecer desta forma as lutas da esquerda brasileira. Portanto, com muita alegria, a gente agradece a cada um e a cada uma que aqui está e dizemos também, João, fazemos questão de dizer que esta parceria só terá a crescer daqui para frente. A nossa intenção é fazer com que, cada vez mais, a Fundação Perseu Abramo contribua com o Partido dos Trabalhadores, com a esquerda, no sentido de a gente enraizar, regionalizando também as nossas atividades. muito obrigada a todos vocês. Lembrando que quem não assinou a lista ainda pode vir conosco para que a gente possa ter todos vocês, todos e todas, no nosso mailing e fazendo com que a informação chegue com maior brevidade a cada um e a cada uma. Muito obrigada e um bom final de semana a todos e todas. Aplausos Aplausos